É uma alegria muito grande, quero saudar a todos, convidar para compor aqui à mesa conosco o nosso querido deputado Altineu Cortes, líder do PL no Congresso Nacional. Convidar meu colega, jovem deputado, também membro dessa comissão, deputado Douglas Ruas, para compor nossa mesa e registrar com muita alegria, hoje é um momento importante para o nosso Estado, cumprimentar a todos que nos veem ao vivo aqui pela TV Alerj, essa nossa reunião está sendo transmitida pela TV Alerj e pelas redes sociais também, e agradecer muito a presença do deputado Danilo Fortes, convidá-lo para compor a mesa, merecido. O deputado Danilo Fortes é hoje... Aqui, Danilo. Deputado Danilo Fortes é hoje o relator, uma das principais leis que vão direcionar o nosso país, vão direcionar o nosso país nesse momento importante que a gente está vivendo, de um novo governo, na discussão do equilíbrio dos investimentos, das receitas, das despesas, nós estamos vendo aí, sempre que um novo governo chega, se renascem as esperanças, a gente quer fazer muitas coisas, mas nem sempre a realidade permite. verdade. Porque o primeiro ponto para o fracasso, seja no governo ou seja na casa da gente, é gastar mais do que a gente tem. Então, é o primeiro ponto de fracasso, isso a dona de casa sabe. E os governos não são diferentes. Deputado Danilo, de forma muito breve, eu fico muito feliz, quero agradecer em nome do parlamento, em nome do presidente Rodrigo Bacelar, como presidente da Comissão de Orçamento daqui do Estado, agradecer muito a sua disponibilidade de deixar Brasília e vir aqui, dar a sua visão como relator da Lei de Diretrizes Orçamentárias, nos dar uma visão e permitir que nós possamos interagir, nós estamos no mesmo momento aqui, nós já aprovamos a nossa LDO e está sendo encaminhada agora a lei do orçamento. O Rio de Janeiro, infelizmente, se medidas estruturantes não forem tomadas, quero convidar aqui também para compor nossa mesa o nosso querido deputado federal Pazuello, pedir uma salva de palmas. E saudando aqui o deputado Pazuello, agradecendo aqui em nome da casa a sua presença. Então, deputado Danilo Forte, para que vossa excelência tenha um pequeno deputado Pazuello, deputado Atineu acompanha isso e deputado Douglas Rusch, muito mais ainda, um jovem deputado interessado e que é membro da Comissão de Orçamento, eu quero só, para contextualizar os debates, e a gente que já tem uma experiência, eu estou já no meu oitavo mandato legislativo, já são só de parlamento estadual aqui 25 anos, e já vivenciei muitas questões complicadas e complexas do ponto de vista fiscal no estado do Rio de Janeiro. E o que a gente vê para o futuro, se nós não encontrarmos alternativas estruturais, nós vamos ter grandes possibilidades de passar pela crise que passamos em 2015, 2016, onde foi salário de funcionário atrasado, enfim. Enfim, então, eu falava agora há pouco com o deputado Danilo Forte, com o deputado Atineu, e quero deixar aqui público, no gabinete do deputado Douglas Ruas, a necessidade de que a gente possa fazer uma discussão junta com o deputado Danilo Forte, nesse momento em que o Brasil discute a questão da reforma tributária, que a gente possa discutir, general Pazuello, a reestruturação das dívidas estaduais. Quando eu cheguei aqui nesse parlamento, em 1998, meu primeiro mandato, foi feita a primeira reestruturação. Naquela época, os estados podiam emitir, então, enfim, realmente foram providências corretas, porque a gente vivia um processo complicado, no governo Fernando Henrique, era na época o governador garotinho, houve a primeira renegociação das dívidas, e, para não falar números exatos, só para que fique fácil para você que está na TV Alerja, você que está acompanhando o nosso debate, é como se o senhor fosse lá e pegasse R$ 100,00 emprestado. Aí, ao longo de 25 anos, o senhor pagou R$ 200,00, aí, quando o senhor olha, você ainda está devendo R$ 200,00, ou mais. Ou seja, infelizmente, a União se tornou, não tem outra palavra, uma agiota dos estados. Então, é muito importante, nesse momento em que o Brasil está discutindo a reforma tributária, repactuando o seu futuro, que a gente possa encontrar uma solução estruturante para essa questão. E eu fiz essa demanda ao deputado Danilo, deputado Antinê, eu faço a vossa excelência, que essa discussão possa chegar ao Congresso, porque não é só o estado do Rio de Janeiro, são outros estados também que têm esse mesmo problema, essa mesma dificuldade. E só em grandes números, Antinê, o deputado Douglas e eu, acabamos de aprovar o nosso relatório, e eu venho fazendo esses alertas junto com o deputado Douglas desde o início, a LDO, deputado do estado do Rio de Janeiro, prevê um déficit para os próximos três anos de 18 bi. Para o ano que vem, são 3,6 bi de descasamento entre despesa e receita. E, no horizonte de três anos, são 18 bi. Então, infelizmente, é aquela imagem, você vê uma luz lá no final assim, mas não é a luz da esperança, é a luz do trem, que você está no trilho, e você está esperando o trem chegar, só que você está ali preso no trilho. Então, essa é a imagem que eu faço. Repete essa etapa, porém. Do trem? Não, antes do trem. Fala das LDO, das previsões de LDO para frente. Na LDO que nós aprovamos, para o ano que vem, um descasamento de 3,6 bi entre receita e despesa. E aí vai para 4,6 em 2025, 6 em 2026. O total, para os próximos três anos, ou seja, no horizonte que nós aprovamos da LDO, nós estamos falando da ordem de 18 bi de descasamento entre receita e despesa. Então, esse tema, ou seja, não há saída sem reformas estruturais, senão nós vamos ter problemas, como a V. Exª acompanhou, porque houve um momento de crise, V. Exª, como na época ainda general do Exército, muito orgulho, porque eu sou oficial da Marinha, Colégio Naval, Escola de Legal, 13 anos de Marinha. Parabéns. E, assim, a V. Exª acompanhou a crise que fez com que o governo federal intervisse na segurança do Rio de Janeiro, por causa de um problema estrutural que não foi sanado. Para que a gente não volte a ter esse tipo de situação, é fundamental que a gente esteja estendendo o que está acontecendo. E eu, acompanhando a forma como o desenho vem se fazendo, a gente vai ter problema fiscal também no governo federal, enfim. Então, já falei demais, mas eu precisava fazer, como parlamentar e como presidente da Comissão de Orçamento, esses alertas de forma sintética. E eu queria, então, passar a palavra para o deputado Douglas fazer a sua saudação, o deputado Altineu, e aí a gente vai ter a palestra do nosso querido deputado Danilo, e a gente deixa para o nosso querido general Pazuello encerrar a nossa reunião. Muito obrigado. Está bom? Então, com a palavra o deputado Douglas Rui. Bom dia a todos. Bom dia a todos na TV Leste que nos acompanham também. Quero cumprimentar aqui o nosso líder do PL, na Câmara dos Deputados, deputado federal Altineu Cortes, nosso presidente da Comissão de Orçamento, André Correia, nosso deputado federal Danilo Forte, que muita prestígio para o nosso Estado do Rio de Janeiro receber a vossa excelência aqui para falar de um tema tão importante para todo o Brasil, e nosso deputado federal também do PL, general Pazuello. Quero aqui saudar a todos da mesa e dizer que é muito importante para o Estado do Rio de Janeiro, a gente está participando dessa discussão da LDO. Nosso presidente André Correia bem colocou aqui, em todas as reuniões da nossa Comissão de Orçamento aqui nessa Casa, a gente faz coro com o nosso presidente André Correia, da importância que tem de reestruturar essa renegociação das dívidas dos Estados com a União. Como ele bem colocou aqui, a gente entende que hoje a gente está diante de uma situação clara de agiotagem, em que os Estados, num médio prazo, tendem a chegar a quebrar financeiramente, e o Estado do Rio de Janeiro já passou por momentos muito difíceis. Eu sou servidor do Estado do Rio de Janeiro, antes de ser deputado, pertenço aos quadros da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, e esse momento que o André já estava aqui deputado, vivenciou tudo isso, eu vivenciei como servidor público do Estado. E a gente não recebia o salário em dia, a gente recebia três depósitos ao longo do mês, pingado o salário, ficamos dois anos sem receber 13º, e a situação que a gente está diante hoje, uma LDO aprovada aqui com a previsão de um déficit orçamentário para os próximos anos, a gente tem que sim fazer o dever de casa, e é muito importante hoje a gente ter aqui três deputados federais, o Altineu tem sido incansável lá em Brasília, levando a mensagem do governador Cláudio Castro da importância que tem de nós revermos esse regime de recuperação fiscal, que ele não cumpre sequer a nomenclatura do seu nome. É um regime que não permite a recuperação. O nome do regime é regime de recuperação fiscal, mas é impossível um Estado se recuperar diante da condição imposta pelo governo federal nesse regime. Então, a gente clama e conta com o apoio dos deputados federais, da nossa bancada lá em Brasília, para que a gente possa buscar um regime de recuperação justo junto à União, para que o Estado do Rio de Janeiro possa, então, continuar se desenvolvendo e que a gente não venha passar novamente por aquele período que a gente passou alguns anos atrás. Muito obrigado, presidente, pela oportunidade da participação aqui. E, mais uma vez, agradeço ao deputado Danilo por estar aqui no Rio de Janeiro, dando a importância ao nosso Estado, que a gente tanto merece. Muito obrigado a todos. Obrigado, deputado Douglas. Com a palavra, o nosso querido deputado Altineu, que ocupa uma função estratégica de líder do maior partido do Brasil no Congresso. Bom, bom dia a todos. Saudar aqui o nosso presidente da Comissão de Orçamento, deputado André. Muito feliz de estar de volta aqui à Assembleia Legislativa, depois de tantos anos usando a palavra aqui na Assembleia. Saudar ao deputado Douglas Ruas, líder do PL aqui na Assembleia. Saudar aqui ao meu querido colega deputado general Pazuello e, muito especialmente, ao relator da LDO, o deputado Danilo Fortes. É muita honra nós recebermos o senhor aqui no nosso Estado do Rio de Janeiro. A deputada, aliás, a senadora Daniela Ribeiro, infelizmente, não pôde estar presente. Ela é presidente da Comissão de Orçamento e é uma querida colega no Congresso. Esse seminário é de extrema importância para a gente discutir as diretrizes do orçamento do nosso país e essa disponibilidade da experiência do deputado Danilo Fortes, que vai poder dividir pelos estados e discutir para ele elaborar a LDO no próximo ano. Nós temos também o deputado Luiz Carlos Mota, que é o relator do orçamento, colega do PL de São Paulo, que fará um trabalho conjunto conosco. Eu quero agradecer muito ao deputado presidente da Assembleia, Rodrigo Barcelá, que nos dá essa oportunidade de fazer esse seminário aqui na Assembleia Legislativa, e é o deputado André Correia. Então, quero saudar todos os presentes aqui e dizer que a gente passa por um desafio realmente enorme. A gente vê o nosso Estado, que já teve tantos momentos de crise, vamos dizer, numa pré-crise. A gente está vendo um futuro com dificuldades pela frente. O governador Cláudio Castro tirou, junto com os deputados, e o André foi fundamental nisso, o Estado de uma calamidade máxima, quando ele assumiu o governo. Houve a privatização da CEDAI, que deu um grande fôlego ao Estado, mas, infelizmente, os acontecimentos também nos colocam num momento de alerta máximo aqui no Rio de Janeiro. Esse alerta máximo é o que nós estamos vendo no nosso país. Então, a construção da LDO, e que, democraticamente, o deputado Danilo trouxe esse modelo de seminário pelos Estados, para as pessoas conhecerem a construção da LDO, é um momento de oportunidade, porque todos que estão aqui são agentes políticos, são agentes da sociedade. Então, deputado Danilo, muita honra receber o senhor aqui. Eu, André, quero sugerir, além do deputado Danilo, depois, quem quiser se inscrever, fazer uma... E muito... Agradeço muito a Deus a gente estar podendo dividir junto esse momento aqui. Muito obrigado, André. Obrigado, deputado Altino Eucortes. Então, vamos ouvir a avaliação de cenário e nos atualizarmos com a experiência e a competência do deputado Danilo Fortes. Obrigado, deputado André Correa. Para mim é um prazer muito grande estar aqui com vocês na Assembleia, ao lado do amigo e aniversariante da semana, Altino Eucortes, que foi aniversariante lá, fez festa grande em Brasília. 52, graças a Deus. 51 mais um, né? Inspirador. Nosso querido amigo deputado Douglas Ruas, ao lado do nosso general e deputado federal Pazuello. E aqui eu quero fazer uma homenagem a uma pessoa que muito me inspirou na construção dessa proposta da LDO, que é a doutora Berenice Piana. Aqui eu peço a salva de palmas pela sua luta, pelo seu trabalho e pela sua dedicação. Doutora Berenice, levante o braço aí para ele... Deputado André, conheci-la. Obrigado. Meus amigos e minhas amigas, a coisa não está fácil. O país, todos nós estamos muito preocupados com o risco fiscal que nós estamos correndo. A desarrumação das contas públicas, cada dia que passa, fica mais imensurável. Se criam as despesas e se vê uma queda de arrecadação brutal, como nós presenciamos agora no mês de junho, onde a própria economia comemorava o crescimento do PIB em algo de 1,2%. E, por outro lado, nós tínhamos uma queda de arrecadação no país de algo de 33 bilhões de reais no governo federal. Isso é fruto de uma desarrumação e de uma preocupação muito grande, porque, inevitavelmente, você não tem como fechar uma meta fiscal quando a base dessa meta fiscal não se compõe com clareza e com segurança. Quem faz orçamento em casa sabe muito bem que, se você tiver uma receita, e todo mês vai vindo uma despesa diferente, e, no desequilíbrio, você vai ter problema lá na frente. E aí você vai ter que fazer uma linha de prioridade. O que é que vai pagar primeiro? Primeiro comer, depois pagar o colégio do menino, depois a saúde e por aí vai. E, no país, não é muito diferente. Nós temos um dos países mais ricos do mundo, um potencial fantástico de crescimento, e aí está a demonstração clara. Um país que tem, no agro, um diferencial que sozinho é capaz de alimentar o mundo inteiro e que está sustentando a economia brasileira. Nós temos, no minério, um comércio ainda primário. Para você ter uma ideia, o Brasil participa de 18% do comércio mundial de minério de ferro. E, quando você vai para o aço, que é nada mais do que a metalurgia em cima do ferro, nós participamos com menos de 2%. Algo está errado. E esse errado, nós tentamos consertar, e mérito seja feito, a luta, principalmente, do nosso presidente Arthur Lila, na Câmara dos Deputados, que foi o nosso grande líder na condução da reforma tributária, consertando um dos piores gargazos do Brasil, que é a carga tributária. Todos nós sabemos, e estamos cansados de ouvir, que o Brasil tem uma... Desculpa. Tem uma das cargas tributárias mais pesadas do mundo. E é verdade. Nós temos uma carga tributária alta e punindo exatamente segmentos que deveriam ser estimulados na produção. em vez de ter uma carga tributária voltada para rendas e lucratividade e receitas, nós temos muito mais voltada para quem produz, penalizando, inclusive, a oferta de um emprego. O Brasil tributa emprego. E foi exatamente isso que a gente buscou construir com a reforma tributária. foi estimular a quem empreende, quem emprega, quem investe, e transferir essa carga em uma equidade maior nos setores, inclusive, de muita evasão fiscal. Eu não tenho dúvida, inclusive, conversando aqui com o deputado André, antes do início dessa sessão, que, com a reforma tributária, o IVA, um dos estados que mais vai ganhar no Brasil é o Rio de Janeiro. Porque a sonegação de combustível no Rio de Janeiro é quase 50% da sonegação de combustível no Brasil. E quem está dizendo isso não sou eu, quem está dizendo isso é o ICL, o Instituto de Combustível Legal. O Brasil sonega em combustível algo em torno de 60 bilhões por ano e quase a metade disso fica aqui no estado do Rio de Janeiro, que é aquela história do jogo de notas entre os estados. E, com o IVA unificado, um valor único para o Brasil inteiro, com certeza essa sonegação vai ser menos atrativa para esses criminosos. E, com certeza, o estado do Rio tem muito a ganhar também com a reforma tributária. Não resta dúvida que tem outros pontos também que a reforma tributária precisa ter uma abrangência maior. E a ideia, inclusive, do deputado André é muito positiva no sentido de tentar também, a partir da reforma tributária, construir um novo comportamento com relação às dívidas estaduais. Foi feita, inclusive, uma votação ontem na Câmara dos Deputados com relação à antecipação de uma possível perca de ICMS que não se materializou na prática, mas que deu ao Brasil uma condição diferenciada, general Pazuello. O Brasil todo discutiu impostos. Hoje, a discussão de impostos está na casa de qualquer cidadão e qualquer cidadã brasileira. Porque, pela primeira vez, a gente conseguiu reduzir impostos no Brasil. Quando a gente reduziu o imposto da gasolina, da energia, e foi aquilo, no ano passado, em 2022, que garantiu, inclusive, o controle da inflação e o crescimento econômico. Por quê? Porque sobrou mais dinheiro no bolso do povo. E, sobrando mais dinheiro no bolso do povo, o povo vive melhor. E, vivendo melhor, aumenta o consumo. Aumentando o consumo, aumenta a produção de emprego, a oferta de emprego. E essa discussão precisa ser aprofundada. E eu tenho certeza que a reforma tributária ajudou muito para isso. Agora, nós estamos em um orçamento de transição. Então, nós temos um velho comportamento, e está aí o desespero do governo atual em aumentar impostos e arrecadar de qualquer jeito, essa busca desenfreada para buscar aumentar a receita. e está aí todo dia uma ideia nova de criar impostos. E nós estamos convivendo com isso. É muito difícil, principalmente a Câmara dos Deputados, que é uma Câmara reformadora e conservadora no que diz respeito a questões da economia, votar matérias que aumentem impostos. Eu, particularmente, trabalho radicalmente contra isso. Eu acho que o Brasil tem que diminuir os impostos, mas diante de uma ampliação da base tributária, como foi feita na reforma tributária. Inclusive, eu tenho dito para dentro do governo que a melhor coisa que o governo teve que fazer em ver que está aumentando impostos é avançar na votação da reforma tributária no Senado. Isso. Porque, votando no Senado, concluindo a matéria, com certeza, a partir de 2024, nós vamos ter um outro comportamento e um outro tipo de receita. E com a abrangência ainda maior. Inclusive, diminuindo a evasão fiscal. Nós temos a evasão fiscal, os bets hoje, as apostas eletrônicas, é uma realidade no país. E eu até brinco com isso, deputado Ruas, que eu confio muito mais no cambista da esquina do que em uma casa de aposta dessa. Porque o cambista, eu sei onde é que ele está todo fim de semana. E a casa de aposta, ninguém sabe nem o endereço, não sabe nem onde é que fica. Muitas vezes, ficam em paraíso fiscais para o resto do mundo. E agora nós votamos, inclusive, uma certificação, uma outorga para que essas casas de aposta possam operar no Brasil. E, como qualquer empresa no Brasil, vão pagar impostos no Brasil. E aí tem várias estimativas. Tem gente estimando que elas podem contribuir com 5 bilhões por ano, tem outros falando de 12, outros falando de 15. Só sei que tem uma evasão fiscal que foi identificada e que agora ela vai ser obrigada, inclusive, a contribuir na formação do nosso assamento. Isso é um lado positivo. O lado que a gente precisa entender é que você não pode sair arbitrando aumentos de imposto sobre pessoas jurídicas, porque essas já estão muito personalizadas. E o Brasil está perdendo a competitividade internacional de forma muito rápida. A indústria nacional, há 50 anos atrás, ela é responsável por 30% do PIB brasileiro. Hoje ela não responde nem por 10% do PIB nacional. Então, isso precisa ser modificado. E a modificação disso é aquilo que eu falei no minério de ferro. O Brasil, que é um grande exportador de minério de ferro, poderia estar produzindo aço e poderia estar produzindo manufatura a partir do aço aqui no Brasil e tendo valor agregado. E a gente perde o valor agregado exatamente por quê? Porque nós temos uma carga tributária impeditiva e temos também condicionantes de infraestrutura que precisam avançar, como é o caso das energias renováveis, que é a minha bandeira no Congresso Nacional, que hoje o Brasil produz a energia mais barata do mundo que a energia do sol e do vento no Nordeste. Nós estamos produzindo energia no megawatt no Nordeste a 23 dólares, quando nos Estados Unidos se produz a 72, três vezes mais do que nós produzimos aqui. E isso é um fator de competitividade. E qual é o problema em cima disso? De novo, carga tributária, porque quase 50% da conta da energia é imposto, tributos, encargos e subsídios. na conta da energia vem até subsídio para saneamento básico, que poderia ter sido, inclusive, superado com a nova lei do marco legal do saneamento. Então, eu acho que a gente precisa arrumar essas coisas. E o momento é oportuno para isso, porque é num momento de crise que a gente pode, inclusive, dar ao país uma rearrumação orçamentária para melhorar a vida do país e dar ao Brasil o tamanho que ele merece e o tamanho que ele é. Nós somos um continente. Nessa pauta de transição energética, não tem país mais habilitado no mundo para ser protagonista dessa ação do que o Brasil. E o que a gente precisa para isso é o quê? É exatamente na política consertar tudo isso. E a política é a arte do diálogo. E é por isso que a gente está visitando os estados exatamente para fazer esse debate e fazer essa provocação, para que as pessoas possam se mobilizar nos estados e pressionar, inclusive, não só os seus deputados federais, mas a própria sociedade como toda se mobilizando para dar um basta a essa postura muitas vezes equivocada. Porque a coisa mais fácil do mundo é o poder executivo mandar um projeto de lei para o Congresso Nacional aumentar imposto. Só que o sacrificado é a população que fica embaixo, sustentando tudo isso. E nós não temos mais condição de se sustentar. Nós estamos chegando num momento difícil, de solvência, até do ponto de vista fiscal, e até essa semana em uma conversa eu disse, uma pessoa que eu tenho dó hoje no Brasil é do Haddad, porque ele faz um discurso tanto tempo de meta fiscal zero e todo mundo sabe que é quase impossível meta fiscal zero diante já da situação de conjuntura econômica difícil que nós estamos vivendo e ainda mais com essa quantidade enorme de gastos públicos que todo dia chegam na conta da gente. Sem nenhum demérito, muito pelo contrário, eu acho que justiça foi feita, mas as contas estão chegando. Chegou a conta da enfermagem, que merece ser reconhecida pelo esforço que teve na pandemia para ter o seu piso, mas tem que equalizar como é que vai pagar essa conta. Chegou a conta agora da semana do... Só essa conta do ICMS que foi votada antes de ontem, antes de ontem, são 25 bilhões. Foi votado no Senado semana passada um projeto de lei que os funcionários dos estados e territórios deverão ser pagos pela União. Aí é mais 60 bi. E quem é que aguenta essa conta? Ninguém aguenta. Então, o país precisa discutir com seriedade suas contas. Nós precisamos discutir o nosso tamanho orçamentário e definir nossas prioridades. Então, dentro desse contexto, a gente até distribuiu com vocês esse roteirozinho de programação aqui do debate e aqui tem um QR Code aqui embaixo. E, nesse QR Code, você vai ter acesso a todo o relatório preliminar do projeto de lei de direção orçamentária para 2024, que é extensivo, é complexo, é uma terminologia muito técnica, mas que é interessante para aqueles que queiram acompanhar com maior profundidade e darem sugestões. inclusive no próprio QR Code, você pode entrar em contato conosco na Comissão Mixta de Orçamento para dar sugestões e poder alinhar tanto essa vontade nossa de buscar um equilíbrio orçamentário capaz de garantir credibilidade, que é fundamental para qualquer país, para qualquer empreendedor econômico, porque, se não tiver credibilidade, não tem crédito, e, se não tiver crédito, não tem investimento. E um país hábito por investimento como o Brasil precisa de credibilidade, e, por isso, que essas contas têm que ficar bem claras e bem transparentes. A transparência do nosso orçamento público é fundamental. E, por outro lado, também, ressalvar a importância que é o debate político, porque o Congresso Nacional se afirma exatamente nessa proximidade que ele tem do conjunto da sociedade. Eu fui o relator da Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2003 para 2014, e, ali, a gente plantou uma semente que foi muito importante, deputado Pazuello, que foi a das emendas individuais e positivas, porque, até então, se a gente reclama do Toma Lá da Cá hoje, naquela época era muito pior. Os deputados da oposição não tinham sequer direito a empenhar as suas emendas individuais. E, quando a gente criou aquele movimento, no primeiro momento, a gente também foi criticado. só que, depois, nós tivemos na Benesse de ver que a autonomia do Congresso Nacional foi exaltada, ela foi crescendo e foi se consolidando. E esse é o papel do Parlamento. O Parlamento foi criado para controlar as contas do rei na Inglaterra. E a lei mais importante do Parlamento é a lei orçamentária, que é onde ela define o tamanho das suas contas e é onde ela define, inclusive, a prioridade do seu gasto, dos seus investimentos, onde a sociedade se une para dizer que quer dinheiro para isso e que acha que ali não compensa mais colocar dinheiro. Para vocês terem uma ideia, no Brasil de hoje, apesar de toda essa crise climática que o mundo vive, o Brasil ainda gasta por ano de subsídio 1,1 bilhão e 120 milhões no carvão mineral em Santa Catarina, que é o nosso, seu, meu, de todo mundo que está aqui, lá no Nordeste, no Norte e no Centro-Oeste, que é a energia que mais polui, que mais emite carbono no mundo e que mais contribui para o aquecimento global. E o que é pior? Depois que eu levantei esse debate, eu soube, deputado André, que boa parte, inclusive, desse minério, desse carvão mineral é exportado para a Argentina, para o Chile, para o Uruguai, subsidiado pelo povo brasileiro. Isso está errado. E a gente precisa discutir isso. Então, eu acho que são essas questões que o Brasil precisa se responsabilizar para que a gente possa, inclusive, ter um orçamento que dê melhor frutos para o povo brasileiro. E, dentro dessa Constituição, eu acho que o Congresso, principalmente a Câmara dos Deputados, tem se afirmado de maneira muito coerente nessa proximidade com a população brasileira. E, dentro dessas oportunidades, nós estamos discutindo, por um lado, o que é que deve ser observado para a questão do controle e do corte, e, por outro lado, o que deve ser aproximado para a questão do investimento. E aí eu tenho tido algumas surpresas positivas. A nossa presidenta, a senadora Daniela, ela está muito focada na questão do empreendedorismo feminino, o orçamento da mulher, como ela está chamando, que é exatamente onde a União e o governo federal têm colocado recursos para dar dinamização às atividades econômicas cujo protagonismo feminino se consolida. Então, eu acho que observar e estimular esse tipo de empreendedorismo é muito importante para o Brasil de hoje, principalmente para esse empoderamento feminino que é consolidado a cada dia. Então, eu acho que é uma vertente, um setor do orçamento que a gente vai ter uma priorização muito forte. Eu já falei aqui de energias renováveis. Eu acho que a gente precisa avançar nessa pauta. O Brasil tem tudo para ser o grande protagonista mundial da transição energética. Olha, ele precisa querer destravar, regulamentar, e não é nem subsídio mais, porque hoje a energia do sol e do vento do Brasil já se consolida economicamente. Mas é normatizar, inclusive, para a gente avançar na pauta do hidrogênio verde, por exemplo, que é uma discussão que o mundo todo está fazendo. E, dentro dessa construção, uma coisa que me marcou muito, a partir de uma vivência que eu tive lá no interior do Ceará, primeiro, uma negativa. Eu, no começo da minha vida profissional, trabalhava em uma empresa de construção, fui fazer uma adutora no interior do Ceará, e teve uma coisa que me marcou muito. Eu passei por uma cidade chamada Novo Oriente e vi uma criança dentro de uma jaula. Aquilo me chocou absurdamente. De longe, eu pensei até que o cara criava um macaco dentro de casa. E, à medida que o carro foi se aproximando, eu fui vendo que era uma criança e aquilo foi uma coisa que me pesou muito no coração. E aí, questionei as pessoas lá no município e disseram que era costume da família colocar um menino que tinha deficiências mentais dentro daquela jaula. Aquilo foi uma coisa que, até hoje, essa cena não me deixa pensar nesse tipo de tratamento. Depois, uma experiência positiva que eu vi em um outro município chamado Iralçuba, que é o terceiro município em desertificação no Brasil, lá na minha região, no Vale do Curu, entre Sobral e Fortaleza, que são mais conhecidas, de um núcleo de atenção às crianças, humilde ainda, uma cidade com pouco recurso, mas que tinha uma ação integrada, que tinha um neuropediata, que tinha um pedagogo, que tinha um terapeuta ocupacional, que tinha um foneaudiólogo, e que ali eu vi a felicidade dessas crianças. Tinha música, tinha dança. Então, aquela mesma tipo de criança que eu vi dentro de uma jaula, eu vi ela sendo tratada com dignidade. Eu disse, olha, a gente pode buscar isso aí. E aí eu, curiosamente, fui tentar entender melhor como era essa situação. E aí o Marco Mofarres, que está aqui, que foi meu companheiro lá de trabalho na FUNASA, no tempo que eu presidi a FUNASA, ele era nosso diretor lá comigo, foi me entrosando no setor, me passando informações, e aí eu cheguei à doutora Berendice, que é uma grande brasileira, que me abriu um horizonte que a gente poderia criar uma política pública nacional integrada. E, por incrível que pareça, ministro Pazueiro, o senhor que passou lá pela saúde, o Brasil não tem uma política pública integrada para as crianças com deficiência. E, pela primeira vez, nós vamos ter uma política integrada para as crianças com deficiência a nível nacional. Eu até preparei um PowerPoint aí, mas a conversa aqui está muito boa. Eu só queria que você colocasse lá na área da rubrica. Pela primeira vez, nós conseguimos já colocar no orçamento da União uma rubrica, que é o espaço orçamentário, em que... E nós já começamos bem, já começamos na proposta com 156 milhões de reais. E, agora, todos os deputados federais e senadores que fazem o orçamento vão poder alocar, dentro dessa rubrica que está destacada em amarelo, inclusive, dizendo o município em que ele quer construir o núcleo de atenção à criança com deficiência. O ministro... O deputado Altineu já me disse que vai fazer um em Itaboraí, outro comando... São Gonçalo. São Gonçalo. Então, quer dizer, tem até uma planta básica que foi, inclusive, uma sugestão daqui do Rio de Janeiro, que é um investimento da área da construção física de algo em torno de 5,1 milhões de reais. E, também, o que é importante, nessa mesma rubrica, o parlamentar vai poder colocar recursos para o custeio, que é outra preocupação muito grande. E, dentro dessa discussão que nós tivemos, justiça seja feita, nós tivemos várias reuniões no Ministério da Saúde. Na primeira delas, os caras... Pô, esse cara chega aqui, lá do Ceará, não é do setor da saúde, mexe lá com a energia, vem aqui falar de negócio de criança com deficiência e tal. Aí, eu notei lá um certo receio com o que a gente estava dizendo. Depois, começou a falar, colocamos o que era a história, colocamos as experiências pontuais que já tinham no Brasil. Tinha uma experiência muito boa em Campinas, em São Paulo, que a gente, inclusive, fez audiência pública lá ontem, na Lespe. Tem essa experiência aqui do Rio de Janeiro, que eu tive a oportunidade de ir lá conhecer em Itaboraí com a doutora Berenice. Tem outras experiências pelo Brasil afora, tem essa lá de Iraussuba, lá no Ceará, que também, para mim, foi a primeira referência. E, aí, diante disso, eles começaram a perceber que tem vários trabalhos, como também tem o trabalho da APAI, que também tem uma dimensão nacional, mas que não tem recursos garantidos no orçamento da União. Então, dentro dessa rubrica, você tanto pode colocar o custeio, como pode-se colocar o investimento para a infraestrutura. Você pode construir o núcleo, e tem, inclusive, uma proposta de planta básica que já foi discutida, porque ela é toda integrada com os diversos segmentos que facilitam o trabalho tanto com as crianças como com a convivência com as famílias, como também você pode colocar o custeio. E o que é mais importante? Nós já aprovamos, na portaria do próprio Ministério da Saúde, um aumento de 20% para aqueles municípios que já estão cadastrados e credenciados. Então, quem já está credenciado, já vai ter um aumento de 20% do custeio a partir desse ano com essa rubrica que nós criamos. E, por futuro, agora, por isso é que eu estou rodando o Brasil, podia estar lá cuidando dos meus amigos, dos meus eleitores lá no Ceará, mas estou aqui com vocês para fazer essa provocação. Porque, se cada deputado e cada senador fizer pelo menos um núcleo para o ano que vem, nós vamos ter quase 600 núcleos já sendo construídos a partir do ano que vem. E, como nós somos obrigados a colocar 50% das nossas emendas, tanto individual como de bancada, na saúde, isso já garante um bom destino para essas emendas. Porque nós sabemos que tem emenda para o bem e tem emenda para o mal. Então, em vez de estarmos frequentando as páginas de jornais e vendo emendas sendo enviadas, muitas vezes, e aí é problema dos órgãos de controle e problema de polícia e problema de Ministério Público, nós estamos construindo algo para o futuro de crianças e, em um Brasil que tem 18,6 milhões de pessoas com deficiência que são totalmente desassistidas. Então, nós precisamos fazer com que o Brasil, enquanto nação, cumpra essa tarefa. E o recurso está aí, ele já tem, já existe, nós não estamos endividando o Brasil, nós não estamos criando recurso novo, nós estamos apenas dando uma orientação que é o papel da lei de diretriz orçamentária, é dizer para onde você quer destinar a aplicação daquele recurso e dando aos parlamentares uma oportunidade de fazer um bom uso das suas emendas. Então, eu fiquei muito feliz com essa iniciativa, que agradeço muito à doutora Berenice, em nome dela, a todas as pessoas que têm contribuído com a sua luta e com o seu trabalho, que a gente possa reconhecer, nesses brasileiros, a capacidade de nação que nós temos. A capacidade de nação é nós cuidarmos de nós mesmos, o que nos unifica é o nosso amor enquanto pátria, enquanto cidadãos e cidadãs, para que a gente possa contribuir, através do orçamento público, para minimizar os problemas do conjunto da sociedade e das famílias brasileiras. E nós estamos, dessa forma, inclusive, contribuindo àquelas pessoas que, muitas vezes, são incapazes de falar, de gritar, de dizer, de se fazer presente, de questionar e de cobrar dos homens e das mulheres públicas uma postura que possam beneficiá-las. Eu acho que essa é uma política saudável e, dentro desse contexto, o que a gente vem fazer aqui no Rio de Janeiro hoje, não é passear, até porque nem o sol já ajudou muito de manhã para correr na praia, mas é exatamente buscar que a gente, o Rio de Janeiro, que é a caixa, é o coração da cultura brasileira, tudo que é cultural do Brasil passa pelo Rio de Janeiro, a gente possa difundir essa cultura para essas pessoas que precisam da gente nesse momento. Então, agradeço a oportunidade, fica aqui uma provocação positiva e, ao mesmo tempo, a gente fica aberto para o debate, para os demais questionamentos que possam adivinhar. Obrigado. Muito bom. Bom, agradeço muito as importantes informações que nos traz o deputado Danilo Fortes. vou passar a palavra para o nosso querido deputado federal, o general Pazuello, anotei alguns comentários que eu queria fazer depois e queria pedir o seguinte, quem quisesse fazer a intervenção, já fosse ali dando o nome para a Ada, que está ali, levanta a mão, Ada pega o nome, e aí a gente, depois da fala do general Pazuello, a gente faz brevezinho, vem até aqui, na frente, e aí não precisa cumprimentar todo mundo na mesa, não, fala direto, para a gente ser objetivo, para aqueles que querem perguntar ou fazer alguma sugestão, fazer algum comentário. Então, com a palavra, o nosso querido general Pazuello. Senhoras e senhores presentes, cumprimento a mesa aqui de forma direta e rápida ao André, ao Danilo, Douglas e ao Tineu, amigos e companheiros aqui da Labuta Diária, nosso combatente número um, e o Anderson, que está aqui comigo, e a todas as senhoras presentes. Só fazer um registro especial, general, está aqui presente também o nosso querido atuante, deputado Anderson Moraes, membro também da Comissão de Orçamento. Muito obrigado aí, Anderson. Vou deixar uma cadeira aqui com a gente. Não, senta aqui do lado, participa aqui, bota a cara a tapa. Vem para cá. Bem, então eu vou colocar algumas ideias diretas aqui, e eu começo dizendo o seguinte, vejo que os nossos objetivos aqui são simples, fechar as contas. Como fecha as contas? Como é que a gente fecha as contas e ainda sobrar dinheiro para cuidar de saúde, segurança e educação, que é a base de qualquer sociedade? Eu acho que o desafio mais importante que todos temos que pensar e como agir é como que a gente breca essa sanha arrecadatória que o governo federal tem em cima dos estados, se tornando um agiota, como é colocado aqui, como foi colocado. é cobertor curto, ele quer fechar as próprias contas em cima também dos estados e municípios. E esse puxa lá, puxa aqui precisa ser equilibrado, porque, na verdade, o objetivo de um governo, seja ele qual nível for, é o povo. E o povo não está em Brasília, o povo está aqui. É preciso pensar dessa forma e é preciso estudar a possibilidade de regular em lei, e aí, obviamente, o Danilo e o Altineu são muito mais experientes do que eu, mas surge aqui uma possibilidade de pensar nisso, como regular em lei federal essa, digamos, mordida em cima dos estados, em cima de ajudas, a partir de você estar num processo de recuperação. Eu acho que cabe discussão. Cabe uma discussão. Quando eu falo regular em lei, obviamente, você impõe limites a esses juros, a essa mora, a essas multas que vão sobrepostas às dívidas e empréstimos que os estados peguem. Então, assusta quando a gente vê 18 bi em 3 anos, claro que assusta. O que nós temos pela frente? Nós temos o arcabouço fiscal em Brasília, isso impacta os estados? Talvez impacte um pouco, talvez impacte negativamente até, porque, quando você pega a realidade de Brasília, que vai a 90%, que não é diferente de estados e municípios, de despesas obrigatórias, 90%, 10% de investimento, você realmente vê a limitação que você está. Você tem que atender todo um país, investimento nos ministérios, no país inteiro, com 10%. Então, você vai vendo a dificuldade da missão. Como você coloca isso dessa forma? A gente tem que olhar o giro ao contrário. Como é que funciona, o que a gente tem que ver hoje na nossa NDO e nas ações do governo federal? Então, nós não podemos deixar no apagar das luzes fluir, sair por entre os nossos dedos, os recursos e a capacidade de investir nos estados e municípios. coloco isso porque hoje se fala novamente em contabilidade criativa. Isso foi o impeachment da Dilma. Hoje se fala em despesas condicionadas. Hoje se fala em retirar o PAC do cálculo primário. Não. Vamos desconsiderar o PAC no cálculo entre despesas e receitas. Isso é contabilidade criativa. Isso é o quê? Enganação. Como é que você engana o povo? Você vai fazer, prever arrecadações que você não tem a base para aquela arrecadação. Então, você cria impostos. Só que você pode até criar impostos. Mas quem vai garantir que isso vai gerar uma arrecadação? Que o povo vai pagar isso mesmo. Não vai procurar outros caminhos para evitar essa pressão. Eu, por fim, quero colocar aqui aos senhores. Fiz só essa colocação porque se todo o nosso bolo financeiro é federal, é muito maior federal do que estadual e municipal, nós temos que entender como isso funciona, como segurar essa sanha para que a gente possa, aqui embaixo, tentar equilibrar as nossas contas. E eu coloco, então, uma ideia aqui básica. Nosso Estado, vamos à realidade do nosso Estado. O nosso Estado, o problema do Rio de Janeiro chama-se segurança. Aí o cara vai falar de segurança, bandido, ladrão? Não. Vou falar de segurança jurídica, vou falar de segurança pública, vou falar de segurança nas escolas, a segurança política. Todo esse contexto no Rio de Janeiro é muito complicado. E isso aumenta o quê? O nosso custo. Porque as empresas vão embora, porque os investimentos não vêm, porque a nossa segurança é falha. e eu coloco aqui uma outra ideia que eu levei a Petrobras. Já levei ao Jean Paul. 85% dos gastos da Petrobras gasta-se no Estado do Rio de Janeiro. Gasta-se no Estado do Rio de Janeiro. Essa é a posição da Petrobras. Gasta-se aqui. Custos, alguns investimentos, alguns custos no Rio de Janeiro. A nossa matriz econômica hoje é baseada grandemente na linha Petróleo, Gás e Energia. E, obviamente, o grande ator nisso é a Petrobras. A Petrobras precisa olhar para o Estado do Rio de Janeiro, precisa olhar para as consequências de uma matriz econômica única e os riscos disso para o nosso Estado. Isso não pode passar despercebido. Então, nós temos que desenvolver novas matrizes econômicas, nós temos que compreender como funciona realmente a participação em royalties, mas não apenas o royalty básico, é percentual de royalty, divide, não é isso. É o impacto real no Estado do Rio de Janeiro de termos a matriz econômica Petróleo. ou somente a matriz econômica Petróleo. Então, eu coloco aqui que a gente precisa, além de conhecer todo o processo que o Danilo e o André conhecem muito mais do que eu, obviamente, a gente vai aprendendo, mas a gente tem que pensar como resolver, como sair dessa Arapuca. E eu acho que caminha um pouco pelas ideias que eu coloquei aqui. Nós precisamos interagir hoje nós somos um povo muito mais politizado do que nós éramos há quatro, cinco anos atrás. Talvez de 2013 para cá, todos um pouquinho mais velhos, são todos um pouco mais velhos aqui mesmo, sabem do que eu estou falando. Talvez de 2013 para cá nós fomos nos politizando. E é preciso compreender que, sim, a política interfere na economia. Sim, o povo interfere na política. Então, está na hora das pessoas também estudarem, está na hora das pessoas se posicionarem e usar, obviamente, seus deputados estaduais, seus vereadores, seus deputados federais, que, querendo ou não, é a nossa democracia, é assim que funciona. E estamos hoje prontos aqui para discutir, mas estamos também prontos para ouvir sugestões e que todos juntos possam cobrar, acompanhar, entender o que quer dizer déficit primário, superávit primário, resultado primário. Tão simples, despesa e receita menos juros, mas tem que entender que é isso que está se falando, que nós pessoas não entendem o que está sendo dito. Uma proposta de resultado primário zero o ano que vem, como que pode ser um resultado primário zero o ano que vem se são receitas que não existem e despesas que parecem estar maquiadas? com propostas de maquiar claramente. Vamos retirar essas despesas, desconsiderá-las entre despesas e receitas. Pronto, está desconsiderado, resultado primário zero, positivo, etc. Isso é um impacto real em cima das nossas contas, dos nossos juros e da nossa vida. Então, eu estou à disposição de todos, peço desculpa ter entrado em assunto um pouco mais aprofundado do que deveria. Estamos à disposição. Muito obrigado. Muito bem. Muito bom. Eu queria permitir, deputado Danilo Fortes, fazer alguns comentários aqui, observar atentamente a fala de V. Exª do general Pazuello e fazer alguns comentários aqui fruto dos debates que a gente vem tendo na comissão de orçamento. pela primeira vez aqui no Estado, deputado, a gente está institucionalizando um plano de desenvolvimento econômico concebido num horizonte de 30 anos. E, nessa discussão, se estabeleceu cinco vetores de desenvolvimento para o Estado do Rio de Janeiro. Isso foi institucionalizado pela primeira vez na história do Parlamento, foi institucionalizado na nossa LDO, que tem um horizonte de planejamento de quatro anos. Vem o PPA, LDO, a LOA, e, para que a gente pudesse criar um horizonte de pensamento mais amplo e fosse ajustando o instrumento orçamentário a partir dessa discussão do Parlamento da Comissão de Orçamento. e, nessa discussão, foram estabelecidos seis grandes complexos que balizariam o desenvolvimento do Estado do Rio de Janeiro. Um é fundamental, que é o complexo da saúde. A gente viu isso na pandemia, o general Pazuello viveu isso na carne, na dor. a nossa fragilidade quanto à questão dos insumos. Num momento de pandemia, cada um cuidou do seu e muita dificuldade de você ter a sua cadeia produtiva da saúde. Rio de Janeiro é base das principais... Temos aí a Fiocruz, enfim. Então, assim, um dos temas centrais para o Rio de Janeiro é como adensar no Estado, em função da sua base científica, das unidades que estão instaladas aqui, essa cadeia produtiva da saúde. A gente tem essa vocação, tem essa expertise, temos o capital humano, então a gente tem essa vantagem comparativa para que a gente possa avançar nesse tema. O segundo tema que eu queria deixar é... O general Pazuello colocou com muita clareza que é o complexo de petróleo e gás. O petróleo e gás estão aqui. Então, assim, o Rio de Janeiro, o adensamento dessa cadeia, já que a gente é a base dela. E, paralelo a isso, a gente fica muito feliz de ver a Petrobras anunciando ontem que a Petrobras, no meu modo de entender, de forma correta, ela não está mais só pensando em ser uma empresa de petróleo, mas sim em ser uma empresa de energia e fazendo a transição para as energias renováveis, lançando um programa importante de energias renováveis, inclusive com o polo previsto de energias eólicas offshore no Rio de Janeiro e em vários outros lugares, anunciando ontem ou anteontem esse programa de investimento. Então, isso é estratégico aqui para o Estado também. Dentro dessa lógica, um outro ponto importante que a gente tem como vocação, o Rio de Janeiro é uma porta logística, que é a questão da... que a gente chama aqui da economia do mar. São os nossos portos. Enfim, toda essa questão que envolve aí também ligado com a questão do petróleo, a questão das rotas de gás, a gente não tem... Aí, um quarto ponto, a gente não tem uma vocação para o agronegócio. Nós somos pequenininhos, temos um terreno acidentado, mas nós temos uma vocação para ajudar o agronegócio brasileiro, que poucos estados têm, que é, pela Petrobras e pela rota de gás, da gente avançar na questão dos fertilizantes, que é a grande lacuna, que é a grande dependência da cadeia do agronegócio no Brasil. A gente não tem como produzir, mas a gente pode contribuir muito em função das vantagens comparativas da gente ser um polo de produção fertilizante. Então, e uma outra questão, aí, como o Milico, a minha turma agora, por exemplo, o Carlos Chagas, que é o comandante hoje, é da minha turma. Está velho? É, exatamente, estou velho. Eu sou tenente raso, porque, não sei se fiz uma boa opção ou não, mas já estou há oito mandatos aqui na vida pública, deixei como primeiro tenente da Marinha. E o que o Rio de Janeiro tem também? O Rio de Janeiro é uma base do Complexo Industrial de Defesa. Sim. Então, nós temos aí boa parte das Forças Armadas sediadas aqui no Estado, nós temos o complexo lá do submarino nuclear, temos a nuclear, a marinha lidera esse processo de tecnologia. Então, sim, são segmentos, deputado, que a gente incorporou num horizonte de 30 anos, até no sentido também de direcionar e não pulverizar recursos quando o cobertor é curto. Esse é um esforço, porque é difícil, eu estou no Parlamento, eu sempre tive essa visão, mas é uma dificuldade você institucionalizar planejamento no país. Então, assim, aproveitando essa oportunidade, deixar isso aqui registrado, e uma coisa que a gente vem tentando aqui, junto com o deputado Douglas e outros, levamos isso para o Tribunal de Contas, eu acho que a maior contribuição, em vez dos tribunais de contas, ficarem multando o prefeito e que, por bobagem, porque não sei o quê, era focar que os tribunais de contas nos auxiliassem quanto parlamentares a ter uma comissão de avaliação de políticas públicas. Eles têm um corpo técnico mais preparado que o legislativo, em vez de ficar preocupado em dar uma multinha porque o servidor, enfim, foi um contrato temporário, não foi um processo simplificado, ou seja, que não teve dolo ficar enchendo o saco de prefeito que tem cidade pequena, focar em subsidiar o parlamento. O senhor falou aí de segurança. A cada vez mais no Rio de Janeiro o orçamento de segurança cresce, é hoje o nosso maior orçamento, mas qual é a avaliação de política pública? Será que o nosso gasto está sendo eficiente? Nós só estamos aumentando no custo? Mas a gente precisa ter esses instrumentos. Era uma pergunta minha também. A gente precisa ter esses instrumentos. O senhor citou um exemplo claro aqui. Se tivesse claro para o parlamento, o senhor foi descobrir porque é um estudioso, mas se isso tivesse sistematizado para o parlamento e ficasse público num comitê de avaliação de política pública que a gente subsidia 1,2 bi de carvão mineral, ao invés de estar investindo isso, por exemplo, e aí eu quero saudar essa iniciativa da doutora Berenice, desse trabalho articulado, na política pública integrada de crianças e deficiências. Então, assim, essa coisa da avaliação da política pública, a gente tem uma quantidade de política pública permanente que não é avaliada e que a gente vai reproduzindo nos orçamentos e a gente não tem instrumentos para analisar a efetividade dela. Não que a gente vai conseguir mudar, mas, pelo menos, esse debate vai ficar mais claro, a sociedade vai pressionar. Então, a gente tem umas coisas desfocadas e a gente está aqui na Assembleia tentando construir isso. Então, sim, outro ponto, deputado Otineu, a gente aqui agora exigiu, na Lei de Diretrizes Orçamentárias, pela primeira vez, deputado Otineu, que ficasse claro para a sociedade do Rio de Janeiro, quais são cada segmento que recebe incentivo fiscal. Pela primeira vez, o orçamento público vai ter que vir especificado. E o resultado desse incentivo. Exatamente, porque são 22 bilhões de incentivo para o orçamento do ano que vem. qual é a efetividade disso? Será que todos esses incentivos estão produzindo aquilo que é mais eficiente para o Estado? E para a sociedade? E para a sociedade? Então, assim, esse tema também é um tema que nós precisamos discutir. Esses incentivos vão até 2032, por isso a importância da reforma tributária, porque a reforma tributária acaba fazendo com que você aloque de forma não diante das vantagens comparativas de cada segmento, aloque em função da questão tributária. Óbvio que é um instrumento de desenvolvimento, mas a gente está em um tamanho que você não conhece mais a efetividade disso. Então, com o apoio do deputado Douglas Huck, com o apoio do deputado Anderson Moraes, pela primeira vez, Altineu, vai ter que vir no orçamento aberto isso aí, para que... E agora a gente está, Douglas, trabalhando para que a gente possa fazer um convênio com a Fundação Getúlio Vargas e tal, para a gente ir a fundo nisso, para ter números, para ter números, para que a gente possa debater com a sociedade do Rio de Janeiro se a gente está sendo eficiente ou não numa questão dessa. E eu repito, quando você olha a luz lá na frente, está vindo um trem, a gente precisa ter alternativa. Então, deputado, são esses os comentários que eu queria fazer, deixar para a sua reflexão, e se o senhor quiser fazer alguns comentários agora e quem... E aí a gente passa... É melhor ouvir, pessoal. Então, beleza. Então, já tem inscrito aí, Ada? Então, me dá aqui a lista, por favor. Anderson, você quer fazer alguma... começar? Hein? Está bom. Aqui, tem por enquanto só dois aqui inscritos. Cícero, Lisboa. Por favor, já se dirija aqui. E o próximo que eu vou chamar é o Luan Lenon. Se puder ficar já por aqui também. Bom dia, deputados. Eu tenho duas perguntas para o deputado Danilo Forte. A primeira, deputado, eu li uma entrevista recente do senhor ao Poder 360, no qual o senhor defendia um cronograma para o pagamento das emendas impositivas. defendia que isso seria um passo para o fortalecimento do poder legislativo. Se o senhor acredita que essa medida vai ser aprovada já nesse ano. E a segunda pergunta. Nos últimos anos, nós tivemos diversas medidas de alto impacto fiscal e que geraram sacrifício... trouxeram sacrifício à população. Foram a reforma da Previdência, a emenda do teto de gastos, uma redução do número de contratação de servidores. E, mesmo assim, não se chegou ao déficit zero. E o senhor tem dialogado muito com a equipe econômica do governo. Se o governo te disse o que vai fazer para chegar nesse déficit zero ou se serão necessárias mais medidas que, querendo ou não, geram impacto negativo perante a população. Seriam essas as duas perguntas. Obrigado. Boas perguntas. Quem é o outro? Desculpa. Luan. Está escrito aqui. Luan Lennon. Pode? Bom dia a todos. A minha questão é a seguinte. O governo federal, hoje, está se baseando no seu orçamento em aumento de carga tributária. E, ao mesmo tempo, aumenta os gastos como se não houvesse amanhã. A grande questão é como o Congresso está vendo esse movimento e o que pretendem fazer para evitar o mesmo fim que tivemos no governo anterior do PT que terminaram em um completo colapso econômico dos maiores da história do nosso Brasil. Obrigado, Luan. Fico feliz de ver os jovens se perguntando e participando. É uma alegria para o Parlamento estar recebendo vocês aqui. Rivamar Muniz. Rivamar, do Clube de Engenharia. Se tiver mais alguém, por favor, vai se inscrevendo que a gente vai fazer as perguntas e o deputado responde. Bom dia, pessoal. Eu queria saber principalmente do deputado Altineu Corte, que representa bem aquela nossa região lá de São Gonçalo, Itaboraí. e a linha 3 do metrô de São Gonçalo, que é uma luta de mais de 20 anos, que já houve uns três projetos, já foram licitados, inclusive, e ganho, foi cancelado. E queria saber como é que está de orçamento da União para a linha 3 do metrô, inclusive a linha 4, que não era prevista e saiu primeiro, porque a linha 3 é uma população que precisa desse transporte urbano, que o deputado também, Douglas, gostaria que entrasse nessa luta, da linha 3 do metrô, que é uma luta. Eu já fui secretário de obra de São Gonçalo e eu vejo como uma necessidade que está muito atrasada lá, que a gente precisa lutar por esse orçamento da União. Muito obrigado. Mais alguém? Bom, então vamos passar a palavra para o deputado agradecendo a presença do general Pazuello, que tem um novo compromisso. Obrigado pela participação, general. Muito importante a liderança do senhor nesses temas estratégicos para o Rio de Janeiro, para a gente desviar o trem. Obrigado, o secretário de Planejamento do Rio de Janeiro. O deputado André Costa aqui tem um programa de governo. André Corrêa. Já tem todo um projeto pronto aqui para o Rio de Janeiro. Vamos colocá-lo na prática, que nós podemos ouvi-lo. Segundo, é importante também ressaltar que nós estamos colocando na LDO uma cobrança sobre eficiência. Foi muito bom quando ele falou aquele negócio da avaliação de política pública. Eu me lembrei que, inclusive, na primeira reunião que nós tivemos com a Comissão de Educação, hoje nós temos um per capita de recursos na educação, da ordem, o global é da ordem de 140 bilhões de reais do orçamento do Ministério da Educação, e nós temos um dos per capita, um dos maiores do nosso CDE. Só que a taxa de retorno é muito baixa. A gente, do zero e vez zero, ouvir dizer que as crianças terminam o ensino fundamental sem saber interpretar um texto, sem saber fazer uma conta de aritmética, e criar um parâmetro em que haja uma bonificação ou até um aumento de repasse para estimular as unidades federadas com relação a um melhor retorno. Essa experiência, inclusive, foi vivida no Ceará, e já faz parte da política pública no Ceará há quase 20 anos, e a gente viu que o retorno foi muito positivo. Os municípios que têm melhores notas, que têm um melhor conceito na área educacional, têm um retorno maior de investimentos públicos dentro do Estado. e a gente precisa levar essa experiência também para o governo federal. E foi positiva também essa reunião com a Comissão de Educação da Câmara, porque, viu o deputado Altineu, o deputado Pazuello, os gastos com merenda escolar, com transporte escolar, com fardamento escolar, têm um peso muito grande, muitas vezes, nos orçamentos municipais, e não eram abrigados pelas verbas do Fundeb. Enquanto isso, tem Estado, que no final, é município, que no final do ano fica atrás de despesa para jogar na educação, porque tem saldo no caixa. Então, a gente vai, inclusive, incorporar na nova LDO para que essas despesas também possam ser incorporadas pelo Fundeb. Ou seja, os municípios poderão colocar dentro do orçamento do Fundeb também o seu gasto, o seu custo com relação à merenda escolar, ao transporte escolar, ao fardamento, que são fundamentais, inclusive, para estimular e para garantir, inclusive, diminuir a evasão escolar. Então, acho que são medidas importantes que, paralelo à busca dessa eficiência, e essa eficiência não só na educação, como também na saúde. Também, a gente sabe que o nosso gasto de saúde é muito alto. Para vocês terem uma ideia, eu posso falar do meu estado, no ano passado, o estado do Ceará gastou, só com organizações sociais, OES, na saúde, quase 2 bilhões de reais. E nós temos no Ceará mais de 60 mil cirurgias eletivas que não foram realizadas. Tem gente já com mais de anos esperando uma operação de fêmur, uma operação de joelho, e simplesmente ficam lá condenados a estarem em cima de uma cama ou ficarem até aleijados porque essas cirurgias não são realizadas. Então, essa eficiência também precisa ser cobrada. Então, eu acho que, dentro dessas inovações que nós vamos fazer na IDEOPO, ano que vem, nós vamos ter também uma preocupação com a cobrança com relação à questão do retorno desse gasto público. Outra coisa também importante que está levantada pelo deputado André Corrêa é com relação à questão da transparência dos incentivos fiscais. Fundamental isso. Fundamental. Hoje, o Brasil gasta quase meio trilhão por ano dentro de um orçamento de 5 trilhões, quase 10% com incentivo fiscal, com subsídio. E, muitas vezes, a gente nem tem conhecimento do tamanho que é isso e do desperdício que tem dentro disso. Inclusive, com setores que já se consolidaram economicamente, que precisavam ser estimulados inicialmente e depois se consolidaram. Então, a gente precisa, inclusive, ter uma área de revisão com relação a isso. Existe até uma ideia de a gente criar também um controle dentro da Comissão de Orçamento com relação à questão de concessões e parceria pública e privada, que também, muitas delas têm aumentos excessivos de custos junto aos consumidores. A gente está aí o zero e o zero de ver reclamações somente das concessões na área de energia, porque são as que todo mundo tem em casa o serviço dela. No Ceará, a concessionária de energia é a campeã disparada. Está melhor, em matéria de reclamação, tem mais ponto do que o Botafogo no Campeonato Brasileiro esse ano. Todo mundo reclama lá nas concessões da concessionária de energia e nós não temos um acompanhamento muito claro com relação à formatação de preço, à obrigação de prestação de serviço. Então, tenho uma ideia também, já dentro da própria Comissão de Orçamento, deputada Alteneudo, a gente criar com relação a essa questão dos incentivos e também o controle das concessões e das PPPs que têm recursos públicos e que passam muitas vezes à margem como se fossem recursos privados e não são, são recursos nossos que estão lá colocados. Com relação à consolidação dessa autonomia que a gente busca construir do poder legislativo, a gente também viu que mudou a formatação do Toma Lá da Cá, meu amigo Cícero. Lá em Juazeiro do Norte tem muito Cícero, viu, Cícero? É necessário que aquele Toma Lá da Cá que antigamente tinha com relação ao empenho ou não das emendas individuais parlamentares pausaram para um outro balcão com relação à liberação tanto dos empenhos como do financeiro. Então, nós não podemos tirar, por um lado, se libertar de uma tutela e criar uma outra tutela. e o orçamento americano, que é o exemplo para o mundo, ele tem não só a condição de ter um cronogama das liberações em função das receitas, como também tem uma impositividade de 100% do orçamento, que no Brasil ainda é um tabu. É como se o parlamento não fosse eleito pelo povo brasileiro para fazer o orçamento público. E é uma coisa que precisa ser discutida. Porque lá, quando tem a distorção, por exemplo, por uma questão inflacionária, como teve no ano passado, o Baird ainda foi ao parlamento e pediu uma suplementação. E nós temos o instrumento da suplementação no parlamento brasileiro através dos PLNs. Então, o que a gente precisa é ter a compreensão da tarefa e cobrar a responsabilidade do parlamento com relação a isso. E, por outro lado, também, o que a gente precisa entender é o quanto essas emendas ajudam, inclusive, na própria máquina pública dos estados e dos municípios. Pela primeira vez na história, e olha que eu já tenho uma estradazinha, um tempo que eu acompanho política no Brasil, desde as diretas já, aliás, até antes, desde o movimento estudantil, é que nós vimos uma greve de prefeitos. E os prefeitos pararam por quê? Muitos deles porque não tinham recebido os recursos de transferência do governo federal, que se dão através de quê? Das emendas parlamentares, principalmente no custeio da saúde. O peso maior, e hoje saúde é cara, vem das emendas parlamentares. E como o governo federal retardou a liberação e tem retardado a liberação e tem feito uma seletividade com relação a essas liberações, os municípios, inclusive, ficaram muito aflitos porque se viram sem dinheiro para as obrigações, inclusive, de salários de servidores da área de saúde e de outras áreas, porque tem muitas vezes que priorizar a saúde do município e aí tem que tirar dinheiro do custeio, da máquina do município para priorizar um setor que poderia estar recebendo dinheiro do governo federal. Então, o cronograma de pagamento é necessário e não pode o governo federal sentar em cima do caixa da União e ficar fazendo seletividade com relação à priorização do que é que vai ser liberado. Então, essa discussão é uma discussão que está posta na LDO e acredito eu que ela vai ser boa para o Brasil se a gente tiver segurança de quanto vai receber. Por exemplo, qual era a ideia? Se no primeiro semestre do ano os recursos da saúde tiverem sido liberados, que é a prioridade número um, porque são vidas, eu acho que a gente já tem um ganho extraordinário. E, a partir daí, você discute o que é que vai ser liberado até o terceiro trimestre e até o final do ano com relação aos investimentos. Então, você pode fazer um parâmetro de compatibilidade das receitas com a liberação do orçamento e com a liberação das emendas. E a preocupação, inclusive, foi a nossa fala inicial aqui, é do equilíbrio orçamentário. Tudo que foi dito aqui foi exatamente dentro desse contexto de controle que precisa ser feito também no setor público com relação ao gasto público. Eu já disse muito claramente aqui que dificilmente o Congresso Nacional vai aprovar, inclusive, nesse curto espaço de tempo que nós temos agora do quarto trimestre do ano, emendas, propostas que venham a aumentar impostos. Eu acho quase impossível quando a nossa isso. Nós votamos o negócio da... os impostos das apostas digitais porque ali era evasão fiscal, ali não tinha imposto. Ali não tinha imposto nenhum. Então, se tiver algum setor da economia que ainda tem evasão fiscal, eu acho que isso não é difícil de ser aprovado. Agora, com relação a aumentar a carga tributária, principalmente em cima de imposto de renda e em cima das empresas que já estão muito sacrificadas, eu acho muito difícil essa aprovação. E aí, é aquilo que eu falei, o Ministério da Fazenda tem que apresentar uma conta mais clara, porque não pode ficar criando receitas fictícias, porque lá na frente o preço disso vai ser muito mais caro, inclusive, já foi colocado aqui na mesa. Eu não vou botar a minha assinatura em cima de pedalada. Eu estou aqui com 65 anos de idade e não vou, agora, estragar o meu nome para avalizar situações que eu compreenda que não vão se materializar e contribuir para cair no cada falso. Eu, Danilo Ford, não vou. Quem quiser que bote seu nome lá. Eu não vou botar o meu. Então, e é isso, exatamente, essa cobrança e foi isso que, retardou a votação da LDO. A gente era para ter votado a LDO em julho. O governo segurou. Teve, no primeiro momento, o arcabouço. Tem que ver os reflexos do arcabouço dentro da base da arrecadação. agora, eu apostaria com mais firmeza na reforma tributária do que nessa quantidade de leis de progresso que o governo está apresentando que eu acho que eles não se consolidam. Por isso que eu disse aqui anteriormente que era muito melhor votar logo a reforma tributária e, com isso, a gente tem uma consolidação de um futuro com mais segurança. E, por outro lado, eu acho que a gente precisa, nesse momento, é que tenha uma segurança clara, transparente de como é que vai se dar isso para o futuro. Porque não adianta ficar criando despesas sem ter lastro. Inclusive, eu já fiz essa crítica para dentro do governo. Sem sombra de dúvida, Luan Lennon, com nome de cantor famoso. Os dois, o Luan e o Lennon. Para mim, é uma alegria muito grande ver um jovem como você, e eu já tive um bigode igual ao seu, preocupado com a questão econômica e a perspectiva de um colapso econômico. Aí seria trágico. Como é que um país rico, como o Brasil, que tem competitividade em todo canto, que tem riqueza em todo canto, eu digo que eu conheço o Brasil todo. A Funasa me deu a oportunidade de conhecer o Brasil todo, todos os estados brasileiros. E eu costumo dizer, no Brasil, onde não tem nada, onde não tem nada, no sertão do Nordeste, tem muito lugar que não tem nada, tem sol e tem vento. E sol e vento é energia barata hoje. Então, nós temos riqueza em todo canto. Como é que um patrimônio desse pode cair no colapso econômico? É incompetência nossa e, principalmente, da classe política. E aí, a gente precisa harmonizar e ter responsabilidade com relação às gerações futuras, inclusive a sua. e aí vai a provocação. Vocês precisam também cutucar de vara curta quem está lá. Eu acho que é na hora de fazer o enfrentamento, de fazer o debate, fazer a mobilização, porque, muitas vezes, as pessoas pensam que a política está distante do dia a dia delas, mas a política é uma constante no dia a dia de qualquer cidadão e de qualquer cidadã. E somos nós que pagamos impostos, somos nós que votamos. Então, se muitas vezes a gente reclama da classe política, fomos nós que colocamos ela lá. E aí, eu quero aqui estimular a sua geração, que já foi a minha no passado, e a que são dos meus filhos, que vocês possam, inclusive, fazer o questionamento e hoje, com a rede social, por bem e por mal. Tem fake news, tem coisa ruim, tem. Mas também, não se esqueça, toda votação na Câmara do Deputado, o deputado vai lá e olha como é que está a situação dele na rede social. Se você me permite, só 30 segundos para saudar aqui a tropa de elite de deputados que chegaram aqui. Deputado Paul Bell, eles estão fazendo fiscalização. Deputado Alan Lopes, isso é a tropa de elite da LERJ, entendeu? Deputado Rodrigo. Realmente é uma tropa. Deputado Rodrigo, presidente da Comissão de Justiça, eles estão, por até, deputado Paul Bell e deputado Alan Lopes estão fazendo trabalho de ordem pública na cidade. Literalmente. Obrigado pela presença de vocês e prestigiar aqui. Um abraço. Bom trabalho a vocês. O Rio de Janeiro sempre inovando, trocaram o paletó e a gravada pelo culete. É isso aí. Então, lançando moda. Então, Luan, eu acho que é importante, e volto a falar, não tem uma votação no Congresso Nacional que um deputado não olhe para o seu celular para saber como é que está as redes sociais. Não tem uma. E todo mundo pesa. Se eu vou entrar nessa, não vou entrar nessa. Então, isso é muito importante, é um instrumento que pode ajudar, tanto pode, aniquilar uma democracia como pode fortalecer uma democracia quando é bem usada. E eu espero que vocês consigam usar bem esse desenvolvimento. E o Rivan Mar Muniz do Clube de Engenharia fez uma pergunta para o Atineu que eu não posso responder porque eu não conheço nem sequer essa situação do litoral carioca que ele falou. Obrigado. Obrigado, deputado Danilo. Vou passar a palavra para o deputado Atineu. Primeiro, vou dizer mais uma vez, pessoal, da importância de todos aqui, na minha opinião, a gente está batendo esse papo aqui, essa iniciativa do deputado Danilo de viajar pelo Brasil, trazendo tudo o que está acontecendo aí, esses bastidores da política que muitas vezes quem está no dia a dia não tem a dimensão. E eu, quando fico na percepção assim de que a gente pode estar trazendo muita preocupação de uma coisa pessimista, mas essa é a realidade, nós temos que olhar a realidade. e eu fiquei pensando aqui, Danilo, que quando o Estado é uma grande empresa, o Estado é uma grande empresa, o Estado tem funcionários, tem que fazer investimentos, tem despesa, tem desafios, que é uma empresa, uma empresa é assim, uma pequena empresa, uma grande empresa, uma média empresa, ela vive isso. E a primeira coisa para a pessoa ter segurança na empresa é o comando da empresa. E hoje a gente estava discutindo um pouco mais cedo que a percepção da população brasileira já atualmente é uma percepção de uma desconfiança maior. A desconfiança no governo federal está crescendo, ela está crescendo muito, cresceu muito fora de uma linha normal da penúltima pesquisa para a última pesquisa que foi apresentada ontem no Data Folha. E a gente fala de números que aqui no Estado 3,6 bi no próximo ano de déficit, 18 bi em três anos, mas no governo federal no próximo ano a expectativa é de menos, me corrija, deputado, se eu estou errado, menos 168 bilhões. E o governo anunciou déficit zero. Quer dizer, de onde é que vai arrumar dinheiro para cobrir esse déficit de 168 bilhões? De onde vai ter receita nova para cobrir esse déficit que o governo já anuncia ano que vem como zero? Por exemplo, uma receita nova, a taxação das apostas online. Nós votamos lá na Câmara dos Deputados essa semana. Isso é uma receita nova. O deputado Danilo falou aqui, pode ser 5 bi, pode ser 12 bi. A gente não tem essa estimativa, porque esses sites de apostas que virou uma rotina no Brasil inteiro estão situados fora do Brasil e as pessoas apostam e eles ganham um absurdo de rentabilidade, de lucro e não pagam um centavo de imposto aqui no Brasil. Então, nós estamos regulamentando esse imposto aqui. Nós propomos cobrar uma outorga de 30 milhões de reais dessas empresas e estabelecemos várias regras para eles pagarem esse imposto. Isso é uma receita nova. Mas, fora uma receita nova, como é que faz para equilibrar esse jogo? Controle de despesas. A gente tem muita preocupação por isso. Por exemplo, o nosso partido PL votou contra o arcabouço fiscal, porque essa estimativa de receita, a gente não acredita nisso. a gente está preocupado com isso. Eu falei aqui com o deputado André, isso é fruto, e aqui todo mundo que está na política tem uma certa responsabilidade nisso, isso é fruto de muitas irresponsabilidades que foram cometidas ao longo do tempo. Agora, se o comandante da empresa não tocar a empresa bem, nada vai bem. E eu tenho muita preocupação com o governo federal hoje. Assim como tem preocupação aqui com o nosso Estado, porque o desafio do governador Cláudio Castro é gigantesco, porque ele que tirou o Estado da falência e teve um caminho muito significativamente positivo, ele agora tem um desafio de terminar esse mandato com o governo em alta e não nesse déficit previsto. Quer dizer, como é que o Cláudio vai tirar o Estado, ele que é o comandante, ele é o maior responsável por todas as ações que nós precisamos fazer da política para salvar o Estado do Rio de Janeiro. Mas eu quero tocar aqui em alguns pontos, por exemplo, incentivos fiscais. Eu falei com o deputado Danilo, eu tive com o secretário nacional da Receita lá em Brasília no Ministério da Fazenda, um deputado me chamou para acompanhá-lo numa reunião com o secretário nacional da Receita, quer dizer, é o responsável por toda a arrecadação federal, todas as propostas que o governo federal faz para mexer na arrecadação, toda a fiscalização federal é na mão do secretário nacional da Receita. Que diga-se de passagem, eu tive uma ótima impressão, me parece uma pessoa com a melhor das intenções e muito honesta, mas eu vi uma preocupação gigantesca nele e um dos pontos que ele tocou, André, são os incentivos fiscais, porque quando o Estado concede um incentivo fiscal, isso mexe na contrapartida do governo federal, isso atinge estados e municípios nas suas receitas e ao longo do tempo os lobbies, tanto nos estados quanto no governo federal, e aí eu fico, a gente que conhece o parlamento, a gente vê às vezes aquele jabuti colocado e passou aquele jabuti, aquele pessoal que trabalhou aquele lobby ali e falou, conseguimos, conseguimos, quantos bilhões? Um bilhão? Quantas creches vão? Quantas, 500 milhões? Então, pessoal, isso foi feito no Brasil ao longo de anos, como é que a gente vai resolver essa situação? Incentivos fiscais. E aí tem o problema do direito adquirido, que aí já é uma questão judicial. Foi concedido um incentivo fiscal, foi aprovado numa Assembleia Legislativa ou no governo federal, aquilo se tornou um direito adquirido, o cara tem a justiça a seu favor. Como é que vai cortar aquele incentivo fiscal? Porque, às vezes, aquele incentivo, é óbvio que está gerando muitos empregos, mas para o Brasil aquele incentivo foi bom? Foi justo para a sociedade aquele incentivo? Não se trata só daqueles empregos, mas de um todo. O controle de despesas que eu citei aqui. Outra coisa, foi falado aqui no TCU e no TCE. O TCE, Tribunal de Contas do Estado, e o TCU, Tribunal de Contas da União, tem técnicos superqualificados. Mas eu não vejo esses técnicos, por exemplo, ao invés de estarem sempre apontando, e, obviamente, que tem que fiscalizar e tem que apontar qualquer falha em municípios e nos estados, e tem que aplicar multa se a legislação assim o obriga. Mas e o lado da gente poder fiscalizar os contratos, por exemplo, das dívidas, das renegociações de dívidas que foram feitas, das dívidas que os estados hoje têm que pagar? Por que o TCE não se debruça sobre isso? quanto é que o Estado do Rio deve o que foi feito aqui? Por que o TCE não faz o estudo aprofundado disso e apresenta isso aqui para a Assembleia Legislativa? Por que o Tribunal de Contas da União não faz uma auditoria de ponta na dívida da União com os bancos? Para que, se esses são órgãos que auxiliam tanto as Assembleias quanto o Congresso, por que os tribunais de contas não fazem isso? para a gente auditar essas dívidas? Quanto que, na minha opinião, desculpe a palavra, mas eu acho que a palavra é essa, quanto que nós devemos estar sendo roubados de juros dessas dívidas que o Estado paga no final? Quem paga essa dívida é o cidadão. Eu quero dizer que eu não acredito, Riva Maia, infelizmente, que a gente consiga fazer o metrô da linha 3. O presidente Lula já prometeu esse metrô duas vezes quando foi presidente. O presidente Dilma também prometeu esse metrô. Esse metrô teve uma vez um deputado, não vou citar o nome aqui, mas foi uma propaganda que ele fez. Ele era aqui do Rio de Janeiro, foi candidato lá em São Gonçalo. Naquela época, ele fez uma propagandazinha na televisão do metrô, era um desenho bonito na propaganda eleitoral. Ele teve 25 mil votos lá em São Gonçalo com a propaganda do metrô. e ele não conhece nem os bairros de São Gonçalo, mas a propaganda era bonita na televisão. Eu não acredito na linha 3 do metrô, porque eu não acredito que essas receitas vão se consolidar para o Brasil poder investir. O presidente Lula veio aqui, com todo respeito ao governo federal, veio aqui no teatro municipal, lançou o PAC aqui de novo. Os PACs que foram do passado, PAC 1, PAC 2, os PACs se concretizaram muito pouco, efetivamente, as obras que foram feitas, talvez nos dois PACs não tenham sido concluídos 20% das obras. Eu até disse em um programa de televisão, em uma entrevista que eu dei, se o PAC é programa de aceleração do crescimento que a gente quer que seja, não programa de aceleração da corrupção, porque muitas obras do PAC as pessoas foram terminar na cadeia. Então, com esse desafio que o Brasil vive hoje, com déficit previsto, como é que eu vou acreditar que o PAC vai dar certo se a gente está em uma dificuldade de receita, o que a gente tinha que fazer hoje é a gente tomar conta do que tem. Porque, quando uma empresa está com problema, a empresa não adianta investir, ela tem que gerenciar a sua dívida, ela tem que gerenciar o seu dia a dia para cuidar para aquilo ali andar bem. Depois que ela estiver sólida, ela vai pensar nos investimentos. Agora, é óbvio que o Brasil não pode parar. Eu quero dar os parabéns ao Danilo, porque, quando ele falou comigo para esse programa especial se tornar um programa permanente no Ministério da Saúde para a atenção às crianças que necessitam de atenção especial, eu quero saudar aqui a Berenice, está aqui também a primeira dama lá de Itaboraí, a Pâmela, e que tem feito um trabalho ali, obviamente, que precisa, precisamos aumentar o trabalho, mas já é um trabalho de uma qualidade excepcional, assim que, eles vão dizer que eu estou puxando a sardinha para Itaboraí e para São Gonçalo, mas não é, é só ir lá ver. E está aqui o deputado Douglas, que também, nessa área, tem feito um trabalho de ponta excepcional, com uma qualidade excepcional, o que precisamos conseguir é aumentar a oferta, porque sabemos que a demanda é grande, mas a gente, quando o deputado Danilo falou sobre essa questão, de pronto, eu também falei com o relator do orçamento, que é do nosso partido, o deputado Luiz Carlos Mota, e a gente vai tornar isso uma realidade, essa realidade, com certeza, vai ser de justiça, não vai ser um benefício para poucos, porque o Brasil foi atendendo pequenos benefícios, lembrei de uma palavra aqui agora, não deve, mas eu vou falar, vou falar, são uma espécie de pequenos golpes, entendeu, o cara fala assim, não foi um grande golpe, não, foi o problema que foi acontecendo pequenos golpes, o cara fez um golpezinho ali, atendeu um incentivo fiscal, fez o outrozinho ali, atendeu um outro lobby, fez o outro ali, fez mais aquele atendimentozinho, e não, pô, a gente conseguiu hoje, ninguém viu, foi aprovado, foi isso, foi aquilo, e nós chegamos onde a gente chegou hoje, e o deputado André estava falando aqui que nós estamos numa complexidade gigantesca, e a responsabilidade do Danilo, é lógico que a gente vai virar esse jogo de uma hora para outra, mas a responsabilidade começa com um relator experiente, como o deputado Danilo, para a gente ver, nesse primeiro momento, entendendo isso tudo, o que é que é possível fazer nessa LDO. Então, eu queria fazer esses comentários e dizer que o nosso único jeito é a gente conseguir tentando fazer a política do bem, e que os nossos gestores sejam gestores que tenham boa intenção, porque, se o gestor tem uma boa intenção, a população reconhece isso, como está acontecendo agora, para repetir, falando com o André, o André falou, eu não tinha visto a pesquisa toda, mas ele falou, a percepção das pessoas e a desconfiança do governo aumentou fora da margem, já aumentou, nós estamos no mês nove ainda, e aí a gente vê tudo o que está acontecendo no Brasil, a gente tem que pedir muitas bênçãos a Deus e arregaçar as mangas para tentar ajudar. Está bom? Esses são alguns comentários aí, acho que o deputado Anderson vai fazer uma observação. Obrigado, pessoal. Eu tenho mais aqui registrado e a gente está ansioso aqui também para ouvir a doutora Berenice Viana? Piana. Piana. E também se... Vou passar para o Douglas também. E se inscreveu também aqui, deputado Danilo, está aqui honrando aqui o nosso debate também, o presidente dos auditores fiscais do Estado, o Alexandre Mello, que pediu também para fazer uma breve pergunta e intervenção. Então, eu vou passar e registrar também, entrou escondido ali e sentou lá atrás, o querido deputado Márcio Gualberto, está quietinho lá atrás, saudar lá atrás o nosso querido deputado Márcio Gualberto. Obrigado aí, Márcio, por estar presente. E eu passo nesse instante ao Anderson para a sua intervenção breve e o Douglas, e depois a gente vê a doutora Berenice Piana e o Alexandre Mello. Bom dia a todos. Primeiro aqui, eu quero agradecer o deputado Danilo forte pela gentileza de vir aqui até o Rio de Janeiro, embora sabemos que hoje ele está ocupando uma responsabilidade que não só de levar para o estado dele, para as pessoas que os ajudaram, que o ajudou a chegar até mais um mandato, mas é de uma responsabilidade nacional, então, felizmente, o senhor hoje tem a responsabilidade de caminhar para alguns estados e poder passar uma orientação para cada estado que o senhor que o senhor visita. O que eu tenho para falar para o senhor, na verdade, não é, eu quero expor uma situação, uma particularidade aqui do Rio de Janeiro, que vem acontecendo não desde agora recente, mas de muito tempo, e eu gosto de fazer sempre essa consideração a todos os deputados federais que são de outros estados e que vêm nos visitar aqui. O Rio de Janeiro, a gente vive uma dificuldade que, de fato, ela não é de ontem, não é de anteontem, não é de um ano atrás, o Rio de Janeiro, ele vem descendo a sua ladeira desde quando nós deixamos de ser a capital do nosso país, onde, inclusive, ali no nosso Palácio de Iradentes, era o Congresso Nacional. E houve um planejamento a nível de país de transformar, de colocar a nossa capital em Brasília, claro que um local geograficamente mais centralizado, onde pudesse ficar mais cômodo para que toda a política do Brasil, não só da região sul-sudeste, pudesse estar perto da capital, mas buscou-se ali um lado central do nosso país para poder fazer a instalação, e ninguém se preocupou, se preocuparam em construir uma nova capital, mas não se preocuparam com o que aconteceria com a antiga capital, que era o Rio de Janeiro. Meu avô me contava uma história que, quando veio de Portugal para cá, em 1948, teve a oportunidade de conhecer Jânio Quadros em São Paulo, e o Jânio Quadros falou para ele, Moraes, vai para o Rio de Janeiro, porque o Rio de Janeiro será o próximo estado que mais vai se desenvolver, então, pega as economias que você tem e vai para lá para você poder fazer o investimento, e assim o meu avô fez, e realmente, estamos falando da década de 50, de 60, onde o Rio vinha em uma crescente muito bacana. E aí, acabou que, depois que nós deixamos de ser a capital, a gente só vem descendo ladeira. Como foi falado aqui a Petrobras, 85% dos investimentos, da operação da empresa é aqui, da mesma forma que 85% dos funcionários, dos filhos, das pessoas que necessitam do poder público também acabam ficando aqui. E a gente sabe que o recurso acaba não ficando, a cada R$ 100 arrecadado a nível de impostos federais, retornam para o Rio de Janeiro, se eu não me engano, R$ 24. Então, por que eu estou falando isso para o senhor? Cada estado acabou se especializando em receber um refugiado do Rio de Janeiro. Quando a gente fala da indústria farmacêutica, quando acabou aqui no Rio de Janeiro, ela acabou surgindo muito forte no Centro-Oeste. Quando a gente fala da nossa indústria náutica aqui, que já foi uma grande potência, Santa Catarina se especializou, acabou levando para lá. Quando a gente fala de importação e exportação, nós temos ali o Espírito Santo, que acabou se especializando em pegar os refugiados do Rio de Janeiro e levando para lá. Então, por que eu estou dizendo para o senhor, como eu disse na fala anterior, eu faço questão de fazer essa introdução para todos os deputados que não são do Estado que venham para cá. Eu peço ao senhor, principalmente, por estar ocupando hoje uma posição muito importante e que tem muito como ajudar o Rio de Janeiro, eu peço, olhando nos olhos do senhor, que ajude o Rio de Janeiro, que veja o Rio de Janeiro da maneira como, de verdade, ele merece. A gente não merece mais ser enganado pelo governo federal. A gente não merece mais que um presidente da República venha até aqui, o Rio de Janeiro, anuncie uma obra, por exemplo, como foi anunciado agora em Campo Grande, e vai embora daqui deixando as pessoas entenderem que o governo federal vai dar o recurso para fazer a obra. E quando que, na verdade, o governo federal vem aqui anunciar uma obra em Campo Grande, mas vem anunciar uma obra que vai ser realizada de forma, através de um empréstimo feito pelo BNDES. Entendeu? Porque, na nossa casa, quando a gente realiza uma obra na nossa casa, quando a gente fala assim terminei a obra da nossa casa, às vezes a gente terminou a obra, mas uma boa parte dela já está paga. E aqui no Rio de Janeiro é sempre presente de grego que a gente recebe, porque acaba acontecendo a obra, o político vai ali, estoura a bomba, faz aquele oba-oba, faz aquela coisa, mas a conta só chega depois. Então, a gente encontra até com o que o deputado, o nosso líder e presidente do nosso partido, o deputado Altineu Cortes, Então, eu fiz essa fala aqui para poder pedir encarecidamente o senhor que ajude o Rio de Janeiro e que não deixe mais ninguém ludibriar o Rio de Janeiro. Entendeu? Porque é muito importante, é um Estado que quem não conhece, quem mora fora do Rio, que não conhece o Rio, tem vontade de conhecer, mas aqui acabou que, no período em que o Estado se desenvolveu, se desenvolveu sem organização, então, em volta das indústrias, em volta das empresas, aconteceram um crescimento desordenado muito grande e hoje todas essas empresas acabaram indo embora e só ficou para nós aqui o crescimento desordenado. Está bom? Muito obrigado, parabéns aí, muito obrigado pela visita do senhor, conte conosco aqui e bom dia a todos. Obrigado, deputado Anderson. Passa a palavra para o deputado Douglas Ruas para fazer também a intervenção e depois a gente está ansioso aqui para ouvir a doutora Berenice. Bom, presidente, eu queria me dirigir ao nobre deputado Danilo Forte, a quem eu parabenizo pela explanação. Realmente, o deputado Altineu, quando nos fez esse convite para estar aqui hoje, falou, olha, o Danilo é um deputado muito capacitado, entende muito de orçamento público, um cara preparadíssimo e foi isso que nós pudemos confirmar aqui hoje. E dizer, deputado Danilo, que as suas palavras são um alento para todos nós aqui do Estado do Rio de Janeiro, que defendemos os municípios. O deputado Altineu, o deputado André Corrêa têm uma trajetória política, todos os dois, em defesa dos municípios, porque são conhecedores das dificuldades das prefeituras. E no início dessa semana, numa conversa com outro deputado aqui, diante dessas notícias que o deputado Danilo mencionou aqui, do atraso dos repasses do FPM, a queda de arrecadação, atraso no repasse dos royalties, o que vem culminando com essa chamada greve dos prefeitos Brasil afora. E eu falei que a gente está diante do ensaio da segunda, da reedição das pedaladas. E, de fato, o senhor usou aqui as mesmas palavras, a gente comunga do mesmo entendimento. Mas, para a gente, é um alento saber que tem um deputado comprometido com os prefeitos e que está atento a toda essa situação numa posição tão importante que é a relatoria da LDO. E eu tenho certeza que, com todo o seu conhecimento, o senhor vai poder ajudar muito para poder preservar os municípios para que as prefeituras não caiam nesse buraco mais uma vez, não tendo condições de honrar os seus compromissos. Muito obrigado. E levo aqui o nosso abraço de todos os prefeitos também do Estado do Rio de Janeiro. A gente sabe o quanto eles precisam desses repassos em dia para poder tocar o dia a dia dos municípios. E, para cumprimentar aqui a minha participação, o senhor Rivamar fez uma colocação ali, o Altineu já falou, mas ele também fez a menção ao meu nome. Eu sou da cidade de São Gonçalo e a gente, todos nós que moramos do outro lado da ponte, ouvimos falar há muitos anos da linha 3 do metrô e a gente sabe o quanto isso poderia melhorar a vida das pessoas, porque os gonsalenses, os niteroenses, os moradores de Itaboraí perdem duas, três horas por dia para vir trabalhar aqui na capital. A gente sabe que isso tem uma relação direta com a qualidade de vida das pessoas, porque se a gente, três horas que a gente perde no trânsito são um tempo precioso que a gente poderia estar com a nossa família em casa. então isso impacta diretamente na qualidade de vida das pessoas. Mas como o Altineu falou aqui, eu estive sentado lá no Clube Mauá quando o então presidente Lula esteve lá em São Gonçalo e prometeu, passou um vídeo lindo lá num telão de LED e todos nós ficamos esperando o início daquela obra que nunca se iniciou. Posteriormente, o então presidente Dilma também repetiu a mesma coisa, foi lá no mesmo ginásio no Clube Mauá e reiterou a sua promessa. E eu tive a oportunidade de ser secretário na prefeitura de São Gonçalo na gestão do capitão Nelson. Nós nos debruçamos para entender essa questão. E a conclusão que eu tenho para informar o senhor é que não existe sequer um projeto básico da linha 3 do metrô. O que existe é apenas um conceitual que foi o embasamento para a produção daquele vídeo que a gente pode chamar de um vídeo estritamente publicitário. Então, recentemente, o governador Cláudio Castro anunciou, junto com o secretário estadual de transporte, o Austin Reis, a contratação de um estudo para que, pelo menos, o governo do Estado possa entender o valor desse projeto e, daí, então, buscar os recursos. Certamente, é necessária a participação do governo federal num projeto de tamanho e magnitude que vá resolver o problema aqui de grande parte da região metropolitana do Estado do Rio de Janeiro. Mas, de antemão, quero dizer ao senhor que, enquanto estive secretário na Prefeitura de São Gonçalo, nós trabalhamos numa parceria com o governador Cláudio Castro, elaboramos o projeto do MUV, que é a Mobilidade Urbana Verde Integrada. É um corredor exclusivo de ônibus e toda a revitalização daquele eixo central da cidade de São Gonçalo, são 16 quilômetros de extensão e essa obra já está em andamento pelo governo do Estado do Rio de Janeiro na gestão do governador Cláudio Castro e todo esse projeto ocupa a antiga linha férrea da cidade de São Gonçalo, que estava sendo ocupada de forma desordenada e a Prefeitura, nessa parceria com o governo do Estado, está liberando todo esse trecho para poder revitalizar esse eixo central da cidade de São Gonçalo e que todo esse projeto foi pensado para uma possível futura linha 3 do metrô. Então, o governador Cláudio Castro já está com um projeto de atendamento que vai viabilizar um futuro investimento. A gente sabe, como o Altineu falou aqui, não é um momento de espaço no orçamento público que se permita sonhar com um projeto dessa magnitude. Mas eu acho que o governador Cláudio Castro tomou a decisão acertada de pelo menos nós entendermos contratar um estudo para que a gente possa saber o tamanho do projeto, o quanto custa aquela obra para depois, então, buscar os recursos e certamente será necessária a parceria do governo federal. Muito obrigado, presidente. Pois não. Obrigado, deputado Douglas. Só para contextualizar, deputado Danilo, se fala no metrô da linha 3, é o metrô que ligaria aqui a capital por baixo da Baía de Guanabara até a cidade de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí. Quer dizer, seria extremamente importante para a população. E o que aconteceu, só para citar dois exemplos, um, inclusive, está nos jornais de hoje. O presidente Lula está em Cuba, e Cuba está dizendo que não vai pagar a dívida de 568 milhões de dólares, aproximadamente, ao câmbio atual, da 2 bilhões e 800 milhões de reais, aproximadamente, 2 bilhões e 800 milhões de reais que foi emprestado a Cuba para fazer o porto de Mariel em Cuba, que está parado o porto, inclusive, o porto não funciona. Isso serviria para fazer a linha 3 do metrô, mas os governos passados financiaram o Cuba. Financiaram também, se não me engano, 700 milhões de dólares, que daria aproximadamente quase 4 bilhões de reais, 3 bilhões e 800 ao câmbio atual, mais ou menos. O metrô de Caracas, na Venezuela, mas o metrô aqui, ligando o Rio de Janeiro, a Niterói, São Gonçalo e Itaboraí, o governo, naquela época, não financiou. São só dois exemplos de recursos do povo brasileiro que foram colocados no exterior, um, inclusive, para fazer o metrô de Caracas, na Venezuela, mas a nossa região aqui não foi atendida. Então, deputado Danilo, isso marca muito aqui a nossa história no Rio de Janeiro, só para te contextualizar sobre esse assunto da linha 3 do metrô. Obrigado, deputado Altineu. Então, com alegria aqui, agora a gente vai ter o prazer de ouvir a doutora Berenice. Bom dia, senhoras e senhores. Eu quero agradecer muito a oportunidade de estar aqui, agradecer as pessoas que me acompanharam nessa audiência pública, a nossa madrinha na causa lá em Itaboraí, a primeira-dama, Pâmela de Laoli, muito obrigada, Silvana Castilho, a nossa diretora da Clínica Escola do Autista, Carmen Lúcia Coutinho, Agnaldo Coutinho, Capitão Rosano, muito obrigada a vocês. Quero agradecer muito o deputado Danilo Forte por acender uma luz de esperança no fim do nosso túnel e vocês vão entender rapidamente por quê. A minha vida como ativista começou com o nascimento do meu filho mais novo, Dayan Saraiva Piana de Piana, que tem autismo e hoje tem 29 anos. Então, vocês imaginam o que era 29 anos atrás uma pessoa com autismo neste universo de desconhecimento. Eu tive que diagnosticar meu próprio filho buscando conhecimento por conta própria, porque nenhum médico no Rio de Janeiro conseguia diagnosticá-lo. Todos me diziam que ele não tinha absolutamente nada e eu estaria inventando problema para o meu filho. Enfim, ele foi considerado, quando recebeu o diagnóstico, um autista de nível 3, de suporte, ou seja, o mais severo. se tivesse um nível 4 ou 5, acho que ele seria aquele, porque era muito, muito severo mesmo. Eu tive que ir à luta para defender o meu filho e depois para defender os direitos das pessoas com autismo no Brasil. Quando ele chegou ao diagnóstico, a estatística mundial era de 1 para 10 mil nascimentos. Ou seja, eu sou uma pessoa de sorte. Eu fui sorteada no meio de 10 mil. e agradeço a Deus todos os dias por esse sorteio. Quando eu dei entrada ao projeto de lei federal por legislação participativa na Comissão de Direitos Humanos do Senado, era 1 para 190 nascimentos. Já era 1 para 190 nascimentos. Quando, agora, no ano passado, nós tivemos a última estatística do CDC, nós chegamos a 1 para 36 nascimentos. Ou seja, de 1 para 10 mil para 1 para 36 nascimentos, algo muito grave está acontecendo. E não venham me dizer que é só o diagnóstico que melhorou, porque não melhorou tanto assim. A Clínica Escola do Autista, que é um projeto meu também na cidade de Itaboraí, já tem 10 anos, acabou se tornando um termômetro, porque prefeitos do Brasil inteiro procuram esse projeto, porque deu certo, porque funciona muito bem. E nós só recebemos crianças de abaixo de cinco anos, raramente aparece um adulto ou um adolescente. Todos que estão chegando são abaixo de cinco anos. Então, é óbvio que eles estão nascendo aos milhares. E nós temos, então, um desafio pela frente. Todas as prefeituras querem fazer, mas não sabem como fazer e não têm verba para isso. Então, o deputado Danilo Forge veio acender esse farol de luz na nossa vida, nos colocando um norte. Ou seja, vamos buscar essa verba agora federal para realizar o projeto, não só para autistas, mas para pessoas com deficiência em geral. Se bem que autismo é a deficiência que mais cresce hoje no mundo. Nós temos países como a Coreia do Sul, que já é 1 para 28 nascimentos. E a incidência em meninos é quatro vezes maior do que em menina. E o nosso público lá em Itaboraí, a grande maioria, é de nível 3 de suporte. Ou seja, eles precisam de muito suporte. Hoje, nós temos um projeto arquitetônico, graças ao meu querido amigo aí, Marco Mufarreg, que também é pai de autista e que muito nos honra o seu empenho nessa causa. Temos um projeto arquitetônico, temos um projeto teórico. O que está faltando? A verba e a boa vontade dos políticos, a boa vontade dos prefeitos do Poder Executivo, do Legislativo, de entender que, em 2025, já há uma projeção de um autista para cada dois nascimentos. E isso não é nada inventado na minha cabeça, não. Tem uma cientista norte-americana que publicou este artigo em 2015 e ela tem mais de 140 artigos publicados. Ou seja, nós temos aí um público imenso necessitando muito, muito de atendimento urgente, porque muita gente ainda não entendeu que um autista, quando não tratado, o autismo cresce com eles. Mas, se tratado, nós podemos minimizar esse problema na infância. Ou seja, dá-lhe uma condição de vida, uma esperança de uma vida melhor para ele e para as suas famílias. Hoje, no Brasil, quando uma pessoa com autismo não é tratada, ela acaba ficando confinada em casa. É a morte social desse indivíduo e é a morte social desta família. A morte social é o pior tipo de morte que existe, porque é a morte em vida, onde a mãe não consegue mais sair de casa porque o filho cresceu, a complexidade do autismo cresceu com ele, as comorbidades também. Então, o desespero desta mãe em proteger este filho, ela se fecha em casa com essa pessoa e acaba morrendo socialmente. O ônus para a sociedade amanhã é muito, muito maior do que tratar. Então, é mil vezes melhor tratá-los do que não tratá-los. E é mais barato tratá-los do que não tratá-los. Eu estou lá, em Itaboraí, à disposição de vocês, dos senhores, para o que precisar. O nosso projeto é de graça para quem quiser. Nada que foi feito foi feito com intenção lucrativa. Pelo contrário, a minha missão de mãe nesta vida é esta, difundir, divulgar a causa e fazer todo o possível para que seja realizado lá na frente uma condição de vida melhor para todos eles e suas famílias. Eu tenho certeza que o nosso país terá muito, muito a ganhar com isso. Deputado, me permita um abraço, por favor, de gratidão. Muito obrigada, senhoras e senhores. Uma excelente audiência pública para todos. A Assembleia fica alegre de poder sediar esse encontro, enfim, e tenho certeza que pela liderança do deputado Danilo Fortes, sabendo identificar essas demandas, construindo de forma racional um novo tempo, fazendo história através desse olhar sensível do deputado Danilo. Com a palavra para breve intervenção e pergunta o presidente dos auditores, Alexandre Mello. Bom dia a todos e todas. Saúdo só o presidente na figura de todos os membros da mesa, para ser bem breve. aproveitar a presença do deputado federal Danilo Fortes para comentar um programa de saúde preventiva que tem no Ceará, que foi desenvolvido no final da década de 1980, início da década de 1990, que foi prêmio até na Unicef. Não sei se, infelizmente, eu não peguei o início da palestra, mas, para vocês terem ideia, eu sou auditor fiscal, sou presidente do sindicato dos auditores fiscais, não sou afeto à área da saúde, mas a gente se preocupa com o orçamento. Esse programa, ele conseguiu diminuir, o custo de intervenção de 60 dólares por usuário do serviço, que é o nosso custo atual, para 1,5 dólares para poder fazer uso desse serviço. Ele diminuiu a mortandade infantil de forma contundente no Ceará e, curiosamente, a gente, na Baixada Fluminense, tem quase os mesmos índices que o Nordeste possui. Então, a minha intervenção em relação ao deputado Nanilo é para fazer essa interação de tentar trazer esse programa que foi prêmio da Unicef para aqui, para o nosso Estado. Eles envolviam agentes comunitários, envolviam a comunidade. É um programa bem interessante, que eu tive a oportunidade de ler um pouco sobre ele, que valia a pena a gente trazer para cá, não só pelo custo da política pública, mas pela efetividade que ela teve em resultado, tanto é que foi internacionalmente reconhecido. Em relação à fala do deputado Altineu Cortes, nos colocamos à disposição como afetos da área da receita para tentar colaborar no que puder e no que não couber, em especial sobre a reforma tributária, que nos preocupa muito, em especial com o Estado do Rio de Janeiro. E aí a gente tem a pior balança comercial do país. A gente tem um déficit de R$ 70 bilhões por ano que a gente perde para os demais Estados. E hoje, curiosamente, o órgão que faz o controle interestadual sofre uma redução de 25%. A gente perdeu esse efetivo hoje, foi publicado no Diário Oficial de hoje. Então, a gente fica preocupado com esse enfraquecimento que a fiscalização do Estado do Rio de Janeiro vem tendo ao longo desse período recente. E a gente está se colocando aqui, deputado e a todos os demais, a tentar colaborar para trazer mais recursos. Nossa obrigação é sempre trazer mais recursos para o Estado. A gente sabe que desenvolver qualquer país se desenvolve através de emprego e renda. O melhor programa social se chama Emprego e Renda para a Sociedade. Obrigado, bom dia a todos. Obrigado, Alexandre. Deputado, eu sou liderado dele porque eu sou auditor fiscal também. Ele é meu presidente. Com alegria, passo aqui também para uma intervenção, o atuante deputado que representa tão bem nosso Estado lá, querido amigo deputado Sócio de Cavalcante. Bom dia, presidente dessa audiência pública, deputado André Correia, amigo e irmão de todas as horas, e alguém que tem total gabarito para nos conduzir nessa audiência pública por conta do seu vasto conhecimento em gestão pública e sua experiência de serviço prestado ao nosso Estado. Bom dia ao meu querido líder, Altineu Cortes, pessoa em quem me inspira a fazer política de forma séria e transparente, e também o meu colega, relator da LDO, irmão, eu não sei nem, você já deve ter mais mandato do que eu, você tem quatro, um a mais do que eu, cheguei lá e fui tentar aprender com o Danilo Fortes como era ser deputado. E a gente, esse cearense, inspira a todos nós e está com a responsabilidade muito grande neste ano de relatar a nossa lei de diretriz orçamentária e não podia estar em melhores mãos. Sua presença aqui já é uma demonstração disso, deixar seu Estado, de suas atividades, para vir aqui e ouvir as demandas do Estado do Rio de Janeiro. E eu não poderia esquecer meus outros dois colegas, deputado estadual Douglas Ruas, que é um amigo e irmão, gonsalense, mas que já roda todo esse Estado com performance de um parlamentar experiente, apesar de estar iniciando essa brilhante carreira, instruído pelo líder Altineu, você vai longe, que Deus te abençoe. E já o mais experiente um pouquinho, Anderson Moraes, esses colegas deputados estaduais que têm feito um brilhante trabalho na Lege. Em nome de vocês, três deputados estaduais da mesa, quero transmitir minha saudação ao presidente dessa casa, deputado Bacelar, seja transmitida a ele, e dizer a todos vocês que participam dessa audiência pública que, para nós, da Câmara dos Deputados, a figura do deputado Danilo Fortes está no nosso Estado para ouvir, demonstra o carinho, o respeito, que ele vai trabalhar este relatório. E eu tenho convicção plena, por conhecer o histórico do Danilo na Câmara, de que estará em boas mãos. Quero, não cheguei já um pouco na hora avançada, deputado Danilo Fortes, mas quero fazer coro, já soube aqui, das preocupações dos municípios. O governo tem, lamentavelmente, não porque somos de partido de oposição, muito pelo contrário, a gente torce que o Brasil dê certo, independente do governo que esteja. Mas a situação nos municípios é caótica. Nós temos prefeitos que já começam não só a atrasar fornecedores, mas com folhas complicadas, e que tenham o olhar municipalista, que sempre foi uma marca do seu mandato, deputado Danilo, nesse relatório, com uma forma muito peculiar. Porque ninguém melhor para conhecer a necessidade do cidadão do que o prefeito e o vereador. este é o político da ponta. Nós somos os políticos engravatados, com todo respeito, à gravata que merece. Mas nós estamos bem mais distantes da realidade, da sociedade, da população, aqui na ponta, e a política municipalista, que não é uma política que eu faço, na essência, mas eu reconheço que é a mais eficiente, a que entende melhor o cidadão na ponta, e eu não tenho dúvidas que o seu relatório terá esse olhar diferenciado e isso dará ao Brasil a mínima capacidade, mesmo no momento em que a economia começa a dar sinais de dificuldades, apesar dos grandes veículos de comunicação dizerem o contrário, eu não sei em qual receita eles leem isso, o déficit que já ficou aí nesse primeiro semestre, está claro de que nós viveremos tempos difíceis na economia, e vossa excelência não irá fazer um relatório com irresponsabilidade fiscal, conhecendo o seu histórico, que sempre foi um histórico de responsabilidade com a questão fiscal, mas também não podemos deixar e matar os municípios à míngua, como está acontecendo no atual momento. Então, fica aqui o meu apelo, meus parabéns pela sua vinda, parabéns a todos vocês que estão participando dessa audiência pública, cada intervenção é importante, porque isso dá a nós que estamos em Brasília, um pouco mais distante da realidade dos estados e dos municípios, uma sensibilidade. É isso que é fazer política com P maiúsculo, é o que o Danilo Fortes está fazendo aqui, estamos muito lisonjeados por isso. Parabéns pela iniciativa, deputado André Correia, os deputados estaduais, meu sempre líder é o Tineu, que Deus te abençoe, e obrigado a todos, e estamos aqui para melhorar o nosso Estado com muita responsabilidade. Obrigado. Obrigado, deputado Sócides. É isso. E agora, para os comentários finais, para que a gente possa encerrar a nossa audiência, o deputado Danilo Fortes, e logo após a gente encerra. Obrigado, mais uma vez, ao deputado André Correia por ter nos abrigado aqui nesse momento. Obrigado a todos que vieram a essa audiência pública, muitos que vieram de longe. Um obrigado muito especial à doutora Berenice e ao Marcos Mofarres, que foram, inclusive, que me inspiraram para entrar nessa luta, que eu acho que é a maior dignidade que a gente pode dar e a melhor política pública que o Brasil pode desenvolver nesse momento. As palavras carinhosas do deputado Sócides, que é um grande amigo, um parceiro, um líder que tem contribuído muito conosco lá na Câmara dos Deputados. O deputado Altineu, esse irmão de batalha, tem um estilo mais parecido com o meu, de enfrentamento, lá no debate. E, ao mesmo tempo, o reconhecimento da importância, deputado Anderson, ao Rio de Janeiro. Eu acho que, apesar de todas as dificuldades, o coração do Brasil bate mais forte aqui, porque, pelas características culturais, pelo papel que o Rio desenvolve, a caixa de ressonância, quem quiser falar para o Brasil tem que falar no Rio de Janeiro. E é por isso que eu, inclusive, escolhi o Rio de Janeiro para ser uma das primeiras audiências públicas que a gente ia fazer, exatamente porque eu sei, e já estou recebendo aqui no fuchiqueirozinho aqui, a dimensão que essa audiência pública está tomando. até a imprensa já está aqui fustigando aqui, porque a gente foi muito conciso e firme, de um lado, pela preocupação fiscal que o Brasil precisa ter, e, por outro lado, na colocação dos espaços que nós temos que avançar. E volto a repetir, a salvação do Brasil não é aumentar o imposto, a salvação do Brasil é concluir a reforma tributária. 90% dos municípios ganham com a nova reforma tributária. O Rio de Janeiro, com o IVA, retoma, inclusive, um papel industrial que ele perdeu. Eu disse aqui para o deputado Anjos, porque se tem a indústria estruturante da siderúrgica e, se a gente consegue dar competitividade à indústria brasileira, com certeza, o Rio vai retomar o seu espaço tanto na indústria da siderurgia como também da de petróleo e gás, que é a indústria mais rentável do mundo hoje. Então, eu acho que o que a gente precisa, e a Câmara fez isso, e aqui, deputado Schorch, você que chegou depois, eu ressaltei a importância da liderança do presidente Arthur nesse processo da pauta da economia, que é a pauta que muda o Brasil, é que a gente pode dar ao Brasil um diferenciamento muito grande no momento em que o mundo abre uma oportunidade para o Brasil, principalmente com essa questão da transição energética. Então, eu saio daqui muito feliz, muito gratificado, fiquei muito emocionado com o seu abraço, doutora Berenice. Fiquei lisonjeado com as suas palavras. Eu acho que a gente está construindo um Brasil com mais responsabilidade, com um olhar social mais consistente e com a premissa que eu sempre tive. Desenvolvimento social consolidado necessita de desenvolvimento econômico contínuo. Se nós não tivermos desenvolvimento contínuo, a gente pode até ter momentos cíclicos de avanços sociais, mas não tem consistência na sua base. E todos os países que pisaram no acelerador do investimento social sem ter base econômica tiveram tragédias que marcam até hoje. E nós temos exemplos aqui do nosso lado. Está aí a nossa querida Argentina, que todos nós torcemos por ela na última Copa do Mundo. Está aí a Venezuela, que é um país que já foi muito próximo do Brasil e que tem um papel importante na região norte do nosso país, como vizinho, mas que estão pagando uma conta muito alta exatamente por causa do desequilíbrio que foi gerado. Eu tenho a obrigação de ser otimista. Eu venho de uma cidade chamada Tejuçooca, que é onde nasceu meu pai, e Itapai, que é onde nasceu minha mãe. Meu pai teve que sair lá com 17 anos, vindo para cá, para o Rio de Janeiro, onde aprendeu a ler e escrever, porque era a oportunidade que ele tinha naquele momento, e minha mãe costureira lá no Ceará, e eu sei do papel e da importância que a política tem para mudar a vida das pessoas. E nós estamos dando um passo muito importante hoje de construir uma política social que será reconhecida no Brasil inteiro para atender de imediato 18 milhões de brasileiros, e o deputado Sorte também já assume aqui o compromisso de construir o núcleo de atenção às crianças com deficiência também, porque eu sei que ele é voltado para esse setor, e, com isso, nós não estamos aí criando dinheiro novo, nós estamos só fazendo o direcionamento das nossas emendas. E, eu esqueci de falar na minha fala inicial, na questão do custeio, nós vamos evoluir também para integrar o Ministério da Educação. Já tivemos conversa com o Ministério da Educação, quando, inclusive, nos pediu para colocar o fardamento escolar, o transporte escolar e a melhoria escolar dentro do Fundeb, nós, inclusive, pedimos como contrapartida que também o custeio da educação viesse para os núcleos de atenção às crianças com deficiência. Então, nós já temos de imediato 156 milhões na proposta inicial do governo, que nós vamos multiplicá-la com as emendas parlamentares, nós temos a garantia do custeio para o Pai da Saúde com aumento de 20% para os municípios que já estão credenciados hoje e teremos também a incorporação do Ministério da Educação no custeio dessa atividade. Então, não é coisa pouca que nós estamos fazendo, é uma coisa muito importante para dar subsídio financeiro a algo que eu acho que é fundamental e gratificante de se trabalhar nesse momento. E, por último, a minha esperança. Como otimista aqui sou, ninguém pode ser tolo, a gente pode ser ufanista. Eu sou ufanista pelo Brasil. Eu acho que o Brasil tem um potencial fantástico, é o país que, economicamente, hoje, melhor se enquadra dentro da transição que o mundo está vivendo, tem uma responsabilidade econômica e social muito importante diante do quadro das mudanças climáticas que o mundo precisa do Brasil, agora a gente precisa ter responsabilidade interna. e, dentro desse compromisso, eu vejo que nós, na Câmara dos Deputados, estamos nos esforçando muito para fazê-lo, mas é necessário também que haja uma cobrança por parte dos demais entes, tanto políticos como sociais, como a juventude que eu vi aqui representada pelo Cícero e pelo Luan, para que a gente possa fazer com que esse país possa consolidar e ter um crescimento benéfico para o seu povo. então, tenha uma certeza de que todos estão convidados para participar desse trabalho. De novo, ressalto que cada um recebeu um papelzinho desse, está aqui o QR Code, inclusive, com o preliminar da nossa lei de diretriz orçamentária, nós estamos abertos para o debate, essas audiências continuarão pelo resto do Brasil, próxima semana a gente retoma com elas pelo Nordeste brasileiro, vamos visitar todas as regiões, na Câmara dos Deputados, inclusive, nós estamos fazendo com as comissões temáticas, já fizemos com a educação, semana nós vamos fazer com a saúde e com as mulheres, inclusive, doutora Berenice, é importante que a senhora também possa participar, vamos enviar o convite para que a senhora possa participar, se eu não me engano, na próxima quarta-feira, vai ter a comissão lá do Dúcleo das Mulheres na Câmara dos Deputados, que também vamos discutir tanto a LDO quanto ao empoderamento feminino, como também com relação à questão da atenção às crianças com deficiência, e a gente pode, inclusive, consolidar no Brasil inteiro essa unanimidade. Eu gosto muito de quando a gente constrói votações na Câmara que se dão de forma consensuais, sem o radicalismo, muitas vezes, que tem muito mais uma perspectiva eleitoreira do que uma responsabilidade com o Brasil. e a gente só constrói consenso com diálogo. E é isso que a gente está fazendo aqui e agradeço a todos vocês. Muito obrigado. 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 Estamos recebendo aqui o deputado aqui, vem cá, todos. Obrigado, Gineo, vamos fazer a entrega aqui. A entrega oficial da LDO aqui para interagir. Para a Bom, declaro encerrada. Muito obrigado a todos pela essa manhã produtiva. A Assembleia Legislativa agradece a todos. Muito obrigado. 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 Obrigado.